Informo que estão presentes de forma presencial a deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Cleiton, relator deputado Sávio Souza Cruz, deputado Zé Guilherme e este presidente, deputado Cássio Soares. Não temos participantes de forma remota até o momento. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir o senhor José Roberto Romeu Roque, representante legal da empresa Aldac Serviços Especializados de atendimento ao cliente S.A. na condição de testemunha para prestar esclarecimentos sobre fatos envolvendo o processo licitatório realizado pela CEMIG para a contratação de serviços de call center, a sua contratação e rescisão contratual e a contratação direta sem processo licitatório de outra empresa para o mesmo serviço. E ouvir o senhor Daniel Poliano Godói, ex-gerente de Direito Administrativo da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor José Roberto Romeu Roque e seu advogado, doutor Ademir Sérgio dos Santos, por gentileza. Obrigado. 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 A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informo aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos para tanto. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Meu nome é José Roberto Romeu Roque, tenho 64 anos, sou empresário, engenheiro e economista sou separado e moro em São Paulo. Muito obrigado, senhor José Roberto. E passo agora a palavra para o deputado relator Sávio Souza Cruz para as suas questões, seus questionamentos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados, convidados. Sr. José Roberto, em fevereiro de 2020, a Aldac venceu uma licitação na CEMIG para prestação de serviço de call center, aquela época por 36 meses, ao custo total de R$ 88.487.000. O contrato foi assinado pela CEMIG e a Aldac em 5 de março de 2020. A CEMIG alega que logo após a assinatura do contrato, devido à pandemia de Covid, ocorreram imposições governamentais de distanciamento social que impediram a Aldac de iniciar a prestação de serviço. O senhor confirma isso? Por quanto tempo a Aldac realmente ficou impedida de iniciar a prestação de serviços? Tente se lembrar das datas aproximadas, por favor. Eu pedi para o meu pessoal, que cuidava do contrato, fazer um resumo do ocorrido. Realmente, o contrato foi assinado nas datas e o processo licitatório, conforme vossa excelência citou. Houve o início dos trabalhos, efetivamente, como primeira reunião presencial, o primeiro contato do gestor do contrato, o senhor Luciano, ocorreu em 5 de março de 2020, por telefone. E a primeira reunião presencial entre a Aldac e CEMIG, na sede da CEMIG, ocorreu em 11 de março de 2020, com participação de diversas áreas. Nessa reunião, foi colocado como meta de conclusão da migração, setembro de 2020. Por quê? Porque era um contrato de grande monta e havia necessidade de preparação da infraestrutura total. Então, a primeira fase da execução do contrato era realizar toda a preparação para poder começar o atendimento. era previsto no contrato, desde o início, uma ordem de serviço de início de atendimento, o que não significa que nós não tínhamos que nos preparar. Mesmo porque, ao vir esta ordem de serviço, nós tínhamos que dar conta do serviço imediatamente, sob pena, de uma multa contratual de 15%, se não estivéssemos preparados para o atendimento, que montava em mais de 13 milhões de multa, além da possibilidade da CEMIG nos imputar uma inundaneidade, por falta de poder prestar o serviço. Em 22 de março, houve a declaração da quarentena e, por telefone, em 7 de abril, entre o senhor Luciano, o superintendente Vantuiu e o senhor Marco Aurélio, da UDAC, foi definido por avançar os preparativos para a migração, respeitando as orientações sanitárias, adiantando o possível. E, também definido que, a partir de 14 de abril, seriam realizadas duas reuniões de alinhamento semanais, entre a equipe da CEMIG e a da UDAC. No decurso de toda a preparação, foram feitas 28 reuniões entre o pessoal da UDAC, com a equipe do senhor Luciano, oito reuniões com a equipe de projetos de redes e telecom, e nove reuniões com a equipe da Embratel e Cixbel. Pela análise dos documentos que essa CPI tem à disposição, a UDAC enviou três correspondências da CEMIG requerendo o início do serviço de call center. Uma em julho de 2020, uma segunda em setembro de 2020 e, por fim, em janeiro de 2021. Oportunidade na qual ainda requereu o reajuste contratual de preços. A CEMIG respondeu a essas manifestações da UDAC em caso afirmativo, como foram as respostas? As correspondências que nós... Acontece que, eu gostaria só de afirmar, na última reunião de preparação, que foi em 28, 21 de julho, houve a afirmação da previsão da emissão da ordem de serviço, que é chamada na CEMIG de AIS, para 1 de agosto de 2020, para início do treinamento, em 1 de setembro de 2020, e início do atendimento em 1 de outubro de 2020. Em 29 de julho, houve uma informação de que a diretoria da CEMIG orientou que as tratativas de mobilização deveriam aguardar nova orientação. Então, a partir de 29 de julho, nós ficamos sem saber o que fazer, esperando que a CEMIG desse as novas tratativas. Em não vindo, fizemos a notificação que o senhor citou, as duas notificações, que não tivemos resposta. E ficamos aguardando, tentando contatos telefônicos para saber qual era o próximo passo. Até hoje, sem resposta. Não, houve a resposta através da rescisão. Ou seja, no dia 11 de fevereiro de 2021, fomos convocados para uma reunião no dia 12 de fevereiro, no dia seguinte, com o diretor adjunto de suprimento, o senhor Osias. E aí, os diretores Marney e Eduardo Soares, além do senhor Vantuil, Tiago, Ivana e Geraldo, nos comunicaram da intenção da CEMIG em cancelar o contrato. Isso foi comunicado de 11 de fevereiro, por um call. E nós pedimos, como tudo fazemos na nossa empresa, com formalização. Nós pedimos a formalização e esta formalização veio no dia 16 de fevereiro de 2021. Essa formalização aborda as razões? Não, ela é uma vazia. O que ela aborda, inclusive tem os termos, é de que não houve a emissão de ordem de serviço e que o evento da pandemia... Mas a ordem de serviço era ela que tinha que dar? Ela que tinha que dar. Ah, tá. Como eu não dei ordem de serviço, eu estou cancelando. É, o que está dito na carta expressamente, que houve um evento extraordinário da pandemia e que há a emissão da autorização de serviço e a decisão exclusiva da CEMIG. Se o senhor me permite, relatou, ainda com o advento da pandemia tendo sido decretada, reconhecida, posterior a esse reconhecimento da existência da pandemia, diversas reuniões aconteceram para a preparação. Sim, sim, sim. O argumento de pandemia só se deu posteriormente, em plena pandemia também. Sim, sim, sim. Nós fomos nos preparando e com links, com a CEMIG, quer dizer, foi tudo preparado e tudo, inclusive, com o pessoal de retaguarda pronto para iniciar o treinamento. O pessoal já tinha sido feito a pré-seleção, quando eles disseram, em julho, a data é aquela que eu citei, de que aguardássemos, porque eles iam dar outras orientações. Aí o senhor está aguardando até hoje. É, aí veio a rescisão contratual. O contrato previa, nesse caso que, de fato, ocorreu a incidência de alguma multa para a CEMIG, alguma indenização à sua empresa? O contrato prevê uma multa nossa se não atendêssemos qualquer quesito do contrato, de 15% do valor do contrato. E para a CEMIG, em caso de... Na CEMIG, em caso de não realização de algum autocontratual, não há previsão de multa. Não é um contrato desbalanceado, não? Olha, no direito público, essas coisas acontecem. Então, o momento de questionamento é durante a licitação. Depois, basicamente, um contrato de adesão, porque já foi feito o processo licitatório. E nós entendemos assim, desta forma. Mas, evidentemente, que o direito mostra, mostra não. Os advogados também contranotificaram a rescisão de que uma denúncia ou uma rescisão desta forma não pode acontecer. As rescisões previstas seriam ou com uma rescisão amigável ou com uma rescisão judicial. No entendimento do senhor, isso não aconteceu. Não, não. Não houve nenhuma rescisão judicial. Como o senhor recebeu o decorrer, desde o processo licitatório até a rescisão? O senhor entendeu isso como um movimento natural, normal, respeitoso? Como que foi a impressão da empresa, Aldac, que, para participar de um certame licitatório de tal monta, com uma empresa de renome internacional, que é a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, e depois, pelo que nós estamos percebendo, ela tem um trato de um contrato milionário, algo que nos parece muito informal ou muito pouco profissional. Então, sem querer induzir nenhum tipo de resposta, obviamente, eu queria que o senhor passasse qual a impressão que a empresa Aldac teve no trato da CEMIG com essa tratativa comercial com a Aldac. Até o julho, nós entendíamos que a CEMIG estava sendo, tendo todos os cuidados possíveis para fazer uma migração adequada. mesmo porque eles tinham um contrato de 12 meses, feito emergencialmente, porque eles tinham tido problemas durante a licitação. Então, eles tinham um prazo de 12 meses, esse contrato, inclusive tem a deliberação da diretoria deles, quando fizeram esse contrato, que foi feito no dia 21 de fevereiro de 2020, a deliberação. Então, nós tínhamos o entendimento de que eles estavam tendo todos os cuidados possíveis até julho. Quando houve? Mesmo porque nós investimos mais de 10 milhões de reais para poder fazer o site exclusivo para a CEMIG. Também, a nossa empresa tem mais de 40 anos, e nós somos especialistas em atendimento de alta performance, 24 por 7, inclusive com inteligência artificial, etc., que estava previsto no nosso contrato. Se a CEMIG assim o desejasse. Nós estávamos preparados para isso. A partir de julho, houve essa deliberação. Aí sim, aí nós ficamos sem saber, ficamos continuando preparados, porque poderíamos receber a qualquer momento a hora de serviço, e, se não estivéssemos preparados, levaríamos uma multa e um enorme problema de inidoneidade possível. E, evidentemente, quando recebemos a carta de rescisão, foi com maior flexibilidade, maior estranheza, e não entendendo efetivamente o que estava acontecendo. Nós recebemos uma ligação, uma semana antes, de uma outra empresa, que também prestava serviço para a CEMIG, nos falando que o nosso contrato seria rescindido, porque eles teriam contratado a IBM, e nós não sabíamos de nada sobre isso. Essa outra empresa, eu lembro o nome dela? É a empresa que fazia, que faz, ou fazia ainda, não sei se ainda faz, o atendimento presencial. Ah, a IC. Não, a IC é a empresa que faz o atendimento telefônico. Fazia o presencial. O presencial. Porque também o contrato deles iria acabar, e eles também não sabiam o que ia acontecer. Nós recebemos aqui na CPI, pelo canal de denúncias, várias manifestações no sentido de um tratamento privilegiado da empresa A e C, por parte da CEMIG. Relacionam isso com a existência, nessa empresa de um então secretário de Estado do governo, de Minas. Dizem que eles tinham até um espaço físico disponibilizado para eles na sede da CEMIG. Eu queria saber se essas denúncias que nos chegam, nos canais de denúncia, o senhor chegou a ouvir esse tipo de informação durante todo esse processo? Chegou aos ouvidos do senhor, de alguém da sua empresa? Olha, evidentemente que a gente ouve, mas eu não tenho condição nenhuma de afirmar nada. O que eu sei é que a IC é uma grande empresa, também renomada, que presta serviço há muito tempo para a CEMIG, mas eu não posso afirmar nada. Não, mas nem eu pedi que o senhor afirmasse, porque eles sabiam se chegaram a esse tipo de boato. Sim, chegaram, sim, chegaram. O que de fato nós sabíamos é que a A e C é que estava prestando serviço para a CEMIG, dentro de um contrato já emergencial. Eu, na licitação anterior, a nossa empresa também participou. Naquela nós perdemos o preço, e quem ganhou foi a A e C. Entendi. Está certo? Na licitação anterior. Eu não sei se o senhor sabe que, depois desse processo, todo o contrato com a IBM, a IBM terceirizou alguns trabalhos, e o trabalho de call center foi, coincidentemente, terceirizado de novo para a A e C. Eu até cheguei a brincar aqui, que eu já tinha ouvido falar em ganhou, mas não levou. Mas perdeu, mas levou, era a primeira vez que eu via. Aí eu queria saber o seguinte, o senhor chegou, a sua empresa chegou a ser procurada a posteriori da contratação da IBM, pela IBM, para ver se o senhor queria assumir essa terceirização? Não. Não? Não, nós nunca tivemos nenhum contato com a IBM, relativo a esse contrato. E, com a IBM, nunca tive nenhum tipo de consórcio, não, não tive nada. Na sua experiência, você falou que é uma empresa de quantos anos? 40 anos? Mais de 40. O senhor tem informações de participação da IBM em projetos de call center, em outros locais, pelo bairro do Láfora? Não. Não. É um ineditismo aqui da CMI? É, evidentemente que a gente conhece o sistema Watson, da IBM, digital. Nós, inclusive, utilizamos algumas ferramentas assemelhadas e concorrentes da IBM, mas eu não sei de nenhum tipo de trabalho da IBM em atendimento presencial. Certamente, nunca cruzei com ela em nenhuma licitação, e nós participamos de muitas licitações. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Nós, inclusive, somos especializados em energia elétrica e saneamento. Mas o senhor sabe que aqui o Estado é eficiente, né? Então, ele descobriu essa vocação da IBM. O Estado de Minas é eficiente. Então, eles descobriram essa vocação da IBM, que acho que nem a IBM suspeitava. É, eu nunca participei de nenhuma. Em uma das empresas de energia elétrica que nós participamos, e fizemos um trabalho até o final, depois perdemos a licitação, mas ficamos durante cinco anos, ela tinha o pior ranking de atendimento, de qualidade, das cinquenta e tantas empresas. Existe um ranking da Anel. Quem era o pior? Olha, era a de Roranima e tal. Ela era uma das piores. E a gente transformou ela no primeiro lugar de ranking em qualidade durante três anos. Então, a gente queria ter trabalhado para a CEMIG para manter a qualidade, porque a CEMIG possui qualidade, né? Para manter a qualidade da CEMIG e melhorar. Era o nosso interesse. Entendi. Presidente, por enquanto, são essas. As questões. Agradeço ao relator, deputado Sávio Souza Cruz, também ao doutor José Roberto, até o momento. E passo a palavra ao deputado Zé Guilherme para suas considerações. Boa tarde, senhor presidente. Presidente, os deputados e deputados presentes. Boa tarde, senhor José Roberto. Eu gostaria de saber quando foi celebrado o contrato entre a CEMIG e a Aldac. O edital foi publicado em 14 de janeiro, a licitação aconteceu em 14 de fevereiro, fomos habilitados 17 de fevereiro, os recursos foram julgados e o procedimento de assinatura, que é a pergunta específica, foi em 5 de março de 2020, porém publicado no diário oficial, em 18 de março de 2020. 18 de março? 18 de março, publicado no diário oficial. Sim. Mas assinado em 5 de março. Ok. Para atendimento do contrato com a CEMIG, onde funcionaria o call center da Aldac? A especificação do edital é que você poderia fazer a execução do serviço e a infraestrutura em qualquer local do país, dada algumas regras de tamanho de municípios. A nossa matriz é em POA, então nós decidimos montar uma segunda unidade especial para a CEMIG em POA, além da que nós já temos, em POA São Paulo. Isso decorre de facilidade de mão de obra que tínhamos lá, de infraestrutura que nós tínhamos já e de questão fiscal, tributária de ISS, e que isso estava na planilha de custo que gerou a possibilidade daquele preço mínimo. Tá bom. Pelo que eu entendi, é uma decisão que cabia à empresa, né, do senhor, estava prevista em contrato, tudo legal dentro da lei. Não é isso mesmo? Foi o que eu entendi? Isso é correto? Sim, exatamente. Interessante. Ao longo do processo de implantação devido à própria COVID, novos procedimentos foram adotados, de entretenimento em casa, etc., que nós também em outros clientes fizemos. E aí, ao decorrer do processo, decidiu-se de também, eventualmente, caso a CEMIG desejasse, ativarmos a nossa filial aqui de Belo Horizonte, com um atendimento diferenciado mais próximo da própria companhia. Ok. Pela previsão da UDAC, quantos postos de trabalho seriam criados lá em POA, nesse call center? Olha, são 700 posições físicas de atendimento. Estavam previstas, depende da demanda, né, mas estavam previstas entre 1.200 a 1.500 pessoas. Ok. O senhor tem conhecimento de que a CEMIG poderia, após a licitação, não ter assinado o contrato com a UDAC? Não, desconheço, desconheço. Quer dizer, veja, do ponto de vista de direito administrativo, eu tenho a impressão que ela poderia, mas não tive nenhum... Inclusive, eles insistiram que nós assinássemos rápido o contrato. Tá. O senhor está falando do contrato, o senhor é da empresa, mas há cláusulas contratuais e, se não garantidas pela prestadora do serviço, desobrigam a demandante a assinar o contrato. Isso está no contrato? Isso está nos... Não no contrato, né? Isso está nos termos da licitação, é normal. Nos termos da licitação. É normal que nos termos da licitação, se eu não apresento certidões, se eu não apresento os quesitos, o contrato não pode ser efetivado. Podemos afirmar que o fato de a CEMIG ter assinado o contrato confirma o real interesse do serviço de call center a ser prestado pela UDAC? Ah, não há a menor dúvida que sim. Por quê? Porque, inclusive, houve recursos durante a licitação que é normal, né? Todos os recursos foram julgados e dados como satisfeitos todos os nossos contrarrazões. Então, é lógico que a assinatura do contrato e depois tudo o que é feito da preparação não é que induz, demonstra que iremos trabalhar, né? Sim. A partir da emissão da ordem de serviço, quais as etapas necessárias para a execução das atividades em sua plenitude? A partir da ordem de serviço, iniciar-se-ia os treinamentos dos funcionários. Havia um cronograma estabelecido entre a UDAC e a CEMIG de ser feito em uma ou duas ondas de pessoas para que a migração houvesse e não houvesse risco de descontinuidade dos serviços. Ok. É a partir da emissão da ordem de serviço que o contrato passa a ter validade, é isso? Não. O contrato tem validade já na sua assinatura. A ordem de serviço era um ato, mesmo porque é o seguinte, você tem que preparar tudo em conjunto com a própria CEMIG para poder iniciar o atendimento. Então, há a ordem de serviço, que inclusive a ordem de serviço não é uma coisa comum nos contratos. Na CEMIG, sim. Então, a ordem de serviço necessaria o atendimento. Ou seja, o pingar de eu começar a atender lá é que aconteceria através da ordem de serviço, mas toda a estrutura já estava pronta e necessariamente tinha que estar, porque senão eu não ia conseguir colocar para funcionar. Ok. O objeto do contrato firmado entre a CEMIG e a UDAC é o mesmo objeto da parceria entre a CEMIG e a IBM? Olha, eu desconheço o contrato entre a CEMIG e a IBM, então não posso afirmar. No contrato do senhor previa a unificação de 14 empresas que prestavam o serviço a CEMIG no âmbito do atendimento ao cliente? Não. O meu contrato era, o objeto é claro, serviços de call center para relacionamento receptivo e ativo. O que previa, que inclusive está aqui no documento da minha proposta, é que o atendimento eletrônico está previsto via inteligência artificial, num valor de 8,7062 e não faz parte desta composição de preço, porém, pode ser contratado pela própria CEMIG, caso a CEMIG tenha interesse. Ok. Num depoimento do senhor Vantuiu aqui na semana passada, a parceria firmada entre a CEMIG e a IBM foi o resultado da necessidade de a CEMIG resolver verdadeiro caos encontrado no relacionamento entre a empresa e seus clientes. Já era ruim. Todos nós, todos nós deputados, toda a população de Minas Gerais, sabe que o atendimento é de péssima qualidade. Não se resolve. Você entra no call center, a resposta não é objetiva. Você vai na loja física, a resposta não é objetiva. E na grande maioria dos casos, a resposta não vem para uma satisfação do cliente. Então, baseado nisso, a decisão da empresa em unificar e dar uma resposta ao cliente, ela é correta? Olha, é na decisão da empresa. Como eu falei, o nosso serviço em outra empresa de energia elétrica, que pegamos em péssimas condições de qualidade, no ranking da ANEL, nós levamos para primeiro lugar de qualidade, durante três anos consecutivos. Eu gostaria só também de falar que houve, na prorrogação de contratos emergencial, aprovada na deliberação da diretoria da CEMIG, que coincidentemente é no mesmo dia da licitação, ao final diz que os conselheiros registraram que a presente prorrogação se dá em caráter excepcional, considerando que a transferência do objeto do contrato depende de mobilização de grande estrutura, é verdade, considerando que a licitação foi revista para melhor adequação do objeto do contrato e melhoria da qualidade da prestação de serviço, e considerando a interposição de mandato de segurança que atrasou o processo licitatório. Ou seja, esta licitação, que eu fui o vencedor, já estava contemplado melhorias no serviço, conforme até a declaração. Havia integração dos 14 serviços em um só para o atendimento concluído? Porque pelo que hoje é na CEMIG, o seu serviço de call center é um, o serviço de WhatsApp é outro, o serviço de atendimento na loja é outro. Então, tem 14 serviços de atendimento ao cliente. Se eu entro no seu serviço de call center, eu, consumidor CEMIG que sou, eu sou consumidor da CEMIG, e apresento a minha demanda, é como se fosse, eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que é assim, mas como se fosse. Disparou um taxímetro, então o atendente da sua empresa está conversando comigo, nós vamos conversando, conversando, e no final dessa conversa não conseguimos resolver a nossa demanda, ok? Ponto. Eu vou na loja virtual, vou na loja física, loja física, vou tratar da mesma demanda, a mesma, a mesmíssima demanda que eu tentei no call center. Sento, converso, e aí novamente o taxímetro está disparado. Sento, converso, também não consegui resolver. Sento no WhatsApp, da mesma forma, dispara, e eu não consegui resolver. A grande maioria do povo mineiro não conseguia resolver esses problemas dele, problemas voais com a CEMIG nesses canais. Então, eu pergunto o seguinte, a empresa seria capaz de juntar os 14 empresas que prestam serviços para a CEMIG num atendimento só e a empresa pagar por um atendimento e o cliente ser atendido, porque quando ele for acionado, esse sistema vai comunicar e todos falarão a mesma língua e ele sairá com uma resposta? A UDAC iria fazer isso? Veja, a UDAC ganhou uma licitação com um contrato especificado e condições especificadas. O que o senhor está dizendo não estava previsto no contrato. Se a UDAC fosse chamada para fazer um projeto nesse sentido, e se houvesse uma licitação para esse sentido de unificação dos canais de atendimento, que o senhor está me falando, estilo One Channel, nós teríamos condição, sim, de fazer proposta a isso. Mas não era isso que estava contratado. A CEMIG colocou duas chamadas públicas para o One Channel e depois as empresas que caminharam e chegaram ao final, foi a IBM e uma outra empresa. Então, foi aberto, sim, duas consultas. Eu não fui, veja, eu estava, desculpe, posso falar? Com certeza. A nossa empresa não foi chamada para, chamada pública. É tradicional que chamadas públicas após haja ou uma PMI ou uma licitação. Nós não soubemos de licitação nenhuma. Teve PMI e teve a sequência. Deixa eu perguntar ao senhor. A UDAC era preparada para preparar esse serviço? Deixa ele só concluir, Zé, deputado Zé Guilherme, deixa ele só concluir a resposta. Presidente, presidente, eu agradeço a sua intervenção, mas na condição das perguntas... A presidência é minha, deputado Zé Guilherme, deixa a testemunha que viajou de São Paulo se merecesse seus dados. Deputado Zé Guilherme, por gentileza. Eu gostaria que o senhor tivesse a mesma rigidez que o senhor está tendo comigo, que tinha respeito com os outros deputados dessa... Eu tenho com todos. Eu tinha respeito. Agora, me respeite também, por favor. Sem dúvida de luz. Me respeite também, por favor. Eu não estou cometendo nada, não estou transmitindo nada com outros deputados aqui. Fazem um circo e pode tocar. Não há o bel grado, senhor. Muito obrigado, senhor presidente, mas, por favor. Não há o bel grado, senhor. Eu te peço, por favor, me respeite. Respeito o senhor tem de sobra nessa CPI. Agora, o senhor não vai ouvir apenas aquilo que é interessante, conveniente para a vossa excelência. Testemunho, por gentileza, pode concluir o seu raciocínio. Ouvi, só terminando, está certo, com relação ao, inclusive, ao que o deputado citou, o que nós soubemos foi uma audiência pública que não era uma preparação de PMI. Nós estávamos com o contrato vigente. Na primeira, o meu pessoal técnico participou como ouvinte, porque era só para ser ouvinte, não era para fazer proposta. E o gerente do projeto da CEMIG, que estava implantando conosco o contrato, falou para o meu pessoal técnico para que não houvesse preocupação, porque aquela audiência ou aquela consulta pública, o nome que fosse dado, era para algo muito posterior e que não afetaria nosso contrato. Foi afirmado pelo gerente de contrato. Ou seja, nós nunca soubemos de PMI, nós nunca fomos convidados e também nunca soubemos de outra licitação. Muito obrigado, senhor José Roberto. Eu lamento muito a incompreensão do deputado Zé Guilherme, mas tais informações são preciosas e muito importantes. O tempo de vossa excelência está preservado. O senhor abre mão do tempo? Tudo bem. Deputada Beatriz Serqueira, para seus questionamentos. Presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas parlamentares, boa tarde ao senhor José Roberto, boa tarde a todos que acompanham os trabalhos dessa importante comissão parlamentar de inquérito. Presidente, antes de fazer as minhas perguntas ao depoimento, à testemunha que está aqui conosco, que são poucas questões, considerando que boa parte já foram respondidas nos questionamentos dos colegas parlamentares anteriores. Eu quero só resgatar por que nós estamos nesta reunião de hoje, vou usar o meu tempo conforme o combinado que nós temos aqui interno da CPI, porque eu quero que todos que, por ventura, estejam acompanhando exclusivamente esta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, compreendam por que hoje nós estamos com o senhor José Roberto, representante da UDAC, fazendo os questionamentos a partir do deputado Sávio Sousa Cruz e depois o deputado José Guilherme, agora comigo. Nós iniciamos, na semana passada, as investigações do contrato envolvendo as empresas IBM e AIC. A IBM foi contratada pela CEMIG sem licitação, sem concorrência, entre as mesmas empresas do ramo. Ela foi escolhida para um contrato bilionário. O valor do contrato foi de R$ 1,111,7 milhões por 10 anos. Com a anuência da direção da CEMIG, a IBM subcontratou a empresa AIC para o serviço de call center. AIC tinha participado de uma licitação para a CEMIG, na CEMIG, para prestar serviço de call center e perdeu. A empresa vencedora, a UDAC, não recebeu da CEMIG a autorização para iniciar os serviços. E mesmo tendo ganhado a licitação, a CEMIG mudou de ideia e resolveu contratar a IBM para todos os serviços de atendimento ao cliente. A, entre aspas, mudança de ideia da direção da CEMIG custou aos cofres da estatal R$ 1.682.265,00 a mais por manter a AIC. A AIC tinha, como um dos sócios fundadores, o secretário de desenvolvimento econômico do governo Zena. Com o contrato bilionário da IBM, novos subcontratos podem ser feitos sem licitação. A CEMIG sabia que a IBM não tinha experiência no atendimento humano e, mesmo assim, foi contratada. Com a contratação da IBM, a parte do atendimento aos consumidores da CEMIG passou a ser feito de São Paulo. Eu não entendi por que São Paulo, de repente, nessa reunião se tornou importante. Na reunião anterior que eu fiz esses questionamentos, não tinha relevância. É dos trabalhos internos que eu estou me referindo agora. Uma nova prática foi inaugurada na gestão Zema na CEMIG. A garantia de contratação a quem perde a licitação. A mudança da gestão da empresa com a retirada de empregados efetivos dos cargos de gerência e superintendência deixou a estatal mais vulnerável a ingerências políticas e interesses de empresas privadas. E isso, o governo, para tudo isso, nós escutamos que foi uma evolução. Por isso, nós estamos com o senhor José Roberto Daudac, aqui, nesta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós começamos por um contrato bilionário, sem licitação, e, importante, o senhor José Roberto nos trouxe, que sequer foi convidado para as chamadas públicas que aconteceram, que nos foi dito pelo depoente da reunião nossa anterior. Eu perguntaria ao senhor José Roberto, a Daudac cobrou judicialmente as responsabilidades da CEMIG por todo esse histórico que o senhor acabou de compartilhar aqui com os parlamentares na CPI. Tem alguma cobrança judicial? Após recebermos o comunicado de rescisão, nós fizemos uma contranotificação, informando que não aceitávamos a rescisão e que a rescisão só poderia acontecer ou por via judicial ou por via amigável. E, por via amigável, necessariamente, nós teremos que ser uma parte que aceitaríamos e não estávamos aceitando. Fruto disto, isso nós mandamos dia 23 de fevereiro, recebemos a rescisão dia 16 de fevereiro. No dia 23 de fevereiro, nós contranotificamos. E, no dia 31 de março, foi convocada uma reunião pelo pessoal da CEMIG para fazermos uma apresentação importante. Quando foi feita a comunicação por vídeo, no dia 12 de fevereiro, eu nunca estive em reunião, sempre foi meu pessoal técnico e o gestor. foi informado pela CEMIG que não haveria interesse de lesar ninguém, de que a rescisão eles iriam reembolsar, o que fosse justo, etc., do que nós tínhamos gasto. Mas, na notificação que recebemos, 16 de fevereiro, mudou a conversa, dizendo que nós não teríamos direito a nada. E, evidentemente, que isso era ilegal. E aí fizemos essa notificação do dia 23 de fevereiro, e, no dia 31 de março, houve a convocação da CEMIG para uma nova reunião, que, novamente, eles se reuniram, e nós apresentamos os valores. Valores, inclusive, que estão nas planilhas apresentadas no processo licitatório. Lá já estava tudo demonstrado quanto que nós teríamos que gastar para implantar o contrato. E, efetivamente, gastamos até mais. Mas isso é um problema nosso, não é um problema da CEMIG, gastar a mais, está certo? Nós temos que prestar o serviço. Muito bem. Eles pediram, nessa reunião, a planilha. No dia 15 de abril, nós apresentamos a nossa planilha de custo. E, no dia 28 de abril, foi chamada, novamente, uma reunião com a CEMIG, onde eles disseram que não aceitavam a nossa planilha, porque não consideravam que os preços fossem adequados, faz parte. A mesma planilha da licitação ou outra que o senhor presidente... Não, a mesma planilha, muito semelhante. Há ajustes, mas muito semelhante. Por quê? Isso é importante. Desculpa, eu... Ao ganhar uma licitação da CEMIG deste porte, que não é um porte pequeno, eu travo índices do meu balanço. Eu travo por quê? Porque a lei, assim, exige. Então, não me permite eu ganhar outros contratos. Então, enquanto esse contrato estava em vigor, assinado em vigor, eu estava tomado com meus índices econômicos e não poderia tomar outros contratos de tamanhos semelhantes. E isso, de fato, aconteceu. Eu perdi dois contratos e está na planilha que eu estou pedindo indenização disto, que eu perdi porque estava travado neste contrato. Muito bem. No dia 5 de maio, eles pediram, então, uma revisão da nossa planilha. Nós enviamos essa revisão no dia 5 de maio, com uma planilha ajustada. E, nessa reunião, veio pessoas que não sabiam o que estava acontecendo dizer que nós não montamos, etc. Aquela história. E aí foi demonstrado para eles que, inclusive, tinham equipamentos nossos dentro da CEMIG. E que nós queríamos a devolução deles, porque, na verdade, não eram nossos. Eram de operadoras de telefonia que colocaram lá para fazerem as ligações e para a gente poder conversar. Então, esses equipamentos foram devolvidos no dia 14 de maio. Está certo? E, a partir desse momento, a gente ficou aguardando ainda a CEMIG responder e dizer por que não aceita a nossa planilha. Porque nós apresentamos textualmente. Está certo? E aí, ontem, o meu pessoal informou que houve uma conversa com o pessoal da CEMIG e que eles nos informaram que entraram com uma ação de antecipação de prova. Então, eles estão pedindo os documentos para que nós peçamos o ressarcimento. Nós não fomos notificados, mas eles informaram que entraram com uma ação de antecipação de prova. Aguardando uma ação de cobrança que, eventualmente, os nossos advogados estão. Nós não queremos brigar. CEMIG é uma grande companhia, uma bela companhia. Nós não temos interesse nenhum em brigar. Mas nós queremos só ser ressarcidos do que nos geraram. Desde que o senhor... Obrigada. Desde que foi assinado o contrato, até a sua rescisão, a UDAC recebeu valores da CEMIG? Não. Não recebeu e nem deveria receber. Por quê? Porque a contratação era feita por PA logada. Então, a hora de seio sairia, eu colocaria os funcionários para começar o atendimento a partir desse momento em que o taxímetro começaria a rodar. Até aquele momento, era todo investimento meu. O que é meio normal nos contratos públicos. Está certo? Não se pode pagar antecipadamente. A planilha ajustada para ressarcimento que a UDAC apresentou à CEMIG está no valor total de quanto? O valor total é em... Tenho aqui. 13 milhões e 541 mil. Três. Treze. Treze. Milhões e 541 mil. Sendo que de investimentos realizados que eu gastei, está por volta de 8 milhões. Para o site exclusivo da CEMIG. Presidente, considerando o tempo, eu encerro temporariamente e depois eu retorno. Obrigada, senhor Roberto. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira, pelas considerações. Passo a palavra agora ao próximo inscrito, deputado, professor Cleiton. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputada. Boa tarde, de forma especial, ao senhor Zé Roberto. Presidente, quero agradecer a sua presença aqui, senhor Zé Roberto, a presença do seu advogado. Mas, presidente, eu queria, antes de inquirir o senhor Zé Roberto, fazer um desabafo aqui. Porque, se a CPI terminasse hoje, nós estamos diante de provas robustas, de irregularidades em contratos por inexigibilidade dentro da CEMIG. A inexigibilidade, ela não é irregular. Isso aí a gente sabe. Desde que tenha o preço justificado de acordo com os valores de mercado. Desde que haja necessidade de uma empresa de notória especialização comprovada por documentação robusta. Desde que seja inviável a competição. Quando isso não é observado, a CEMIG paga muito mais caro. Porque é ela que está impedindo a concorrência. E é isso que a gente está vendo aqui. Ela está pagando mais caro e o povo está pagando a conta. Meu desabafo, presidente, continua, porque é para isso que, no âmbito da administração pública, é que existe licitação. Para que uma companhia como a CEMIG, da grandeza dela, possa contratar um serviço de qualidade por um preço melhor. Quando a CEMIG contrata mais caro, seu balanço financeiro, ele não é sustentável. Isso é lógica de mercado. E aí, isso reflete lá no pobre. Que tem que pagar mais caro na conta de luz. E é isso que a gente está vendo aqui em Minas Gerais. Pessoas que estão usando da nossa companhia para fazer dinheiro e para fazer negócio. Só no último ano, a CEMIG contratou 1,3 bilhões sem licitação. E com escritórios, sabe de onde, deputado Beatriz Serqueira? De fora de Minas Gerais. De fora de Minas Gerais. E é por isso que essa CPI, ela serve, senhor Zé Roberto. É até por isso que o senhor está aqui para dar uma contribuição histórica. No dia 1º de setembro, foi aditado um contrato sem licitação da empresa Álvares e Marçal. Sabe de quem é a empresa Álvares e Marçal, está ligado? A um tal de Sérgio Moro. Passando de 3,8 milhões para 4,374,035,56 reais. Aquilo que eu já falei várias vezes aqui, presidente, perderam o medo, perderam a vergonha. E a notícia que eu recebi agora, tarde, é que o alto escalão da CEMIG disse o seguinte, a gente não está preocupado com a CPI, porque o povo não está sabendo da CPI. Mas o povo vai saber das suas respostas, senhor Zé Roberto. E são importantes demais para nós. Só quero avisar que a gente nem começou essa CPI, presidente. Nem começamos. Queria perguntar, senhor Zé Roberto, como é que foi o relacionamento da CEMIG com a UDAC durante todo esse período após a assinatura do contrato? Olha, o relacionamento, até o momento que houve aquela mudança, dizendo que haveria uma mudança, foi muito profissional. Eu diria que foi muito bom. Ela foi transparente com a sua empresa sobre o seu projeto de Omnichannel e a rescisão unilateral do contrato de call center? Foi o que eu disse, até o momento que foi em julho, final de julho, e que estava previsto o início do treinamento 1 de setembro e 1 de outubro, ou seja, até este informe por telefone dado em 29 de julho de que haveria nova orientação, até aquele momento estava tudo dentro dos conformes, tudo dentro do contrato. Até aquele momento. Até aquele momento, depois sumiram. E depois veio a rescisão. A UDAC, ela está apta, por exemplo, se hoje fosse contratada para prestar o serviço de call center para a CEMIG? Sim, a UDAC sempre esteve apta. Evidentemente que tem todo um processo novamente de necessidade de repreparação do pessoal que eu desativei, etc. Mas, lógico, apto. A UDAC mantém o interesse nesse contrato? Lógico, a CEMIG é nosso interesse como cliente. Se fosse necessário, em quanto tempo o senhor conseguiria mobilizar a estrutura para a execução desse contrato? Olha, eu, desculpa, seria aleviando eu responder. Está certo. Eu teria que ver o meu pessoal técnico. A CEMIG alega, senhor Zé Roberto, que deu publicidade ao seu projeto de omnichannel com a realização de dois procedimentos de manifestação de interesse. PMI. Um que foi realizado em 24 de 6 de 2020 e outro em 4 de 8 de 2020. A UDAC participou apenas do primeiro PMI, sendo representada pelo senhor Marco Aurélio Vecchiati Palma, certo? Nesse PMI, ficou claro para a UDAC qual era o escopo pretendido pela CEMIG e que o seu contrato de call center seria rescindido? Não, nós nunca soubemos que isso era uma PMI. Eu, inclusive, desconhecia isso. O senhor Marco Aurélio me reportou e me reportou como uma consulta pública e que questionou o gerente do contrato da CEMIG e falou, não, isso é outra coisa, isso é muito distante e não tem nada a ver com o contrato de vocês. Foi falado isso. Por que a UDAC não participou do segundo PMI? Nem fui convidado, nem soube. A UDAC, ela foi convidada pela CEMIG para participar do projeto de omnichannel? Não. Podendo vir a ser subcontratada pela IBM para o serviço de call center? Não. Obrigado pela resposta. O presidente, está só se confirmando aquilo que a gente suspeita. É aquilo que muito bem disse o deputado Sábio Sousa Cruz na outra reunião. O senhor Zé Roberto, sabe o que nos causa estranheza? Que o senhor ganhou, mas não levou. E quem não ganhou, levou. Só nem foi, não se deram o trabalho de te chamar para ser subcontratado. É muito sério isso, Zé Roberto. Nós nunca vimos isso. Eu, da minha vida pública, que antes de ser deputado eu fui servidor público com muito orgulho, eu nunca vi isso. Bom, eu também nunca tive uma rescisão contratual dessa forma. Do mais de 40 anos da minha empresa. No depoimento do dia 30 do mês passado, Sovantuil Teixeira, superintendente da CEMIG, que coordenou o projeto de omnichannel, afirmou que o contrato celebrado com a IBM permite a subcontratação do serviço de call center e que nessa hipótese a IBM poderia subcontratar empresas que estivessem devidamente cadastradas na CEMIG. A UDAC está cadastrada na CEMIG. Tanto que venceu a licitação do call center em 2020. Sendo assim, a UDAC, ela foi consultada pela IBM sobre a possibilidade de ser sua subcontratada para o serviço de call center? Não. A UDAC chegou a apresentar alguma proposta para a IBM para ser a sua subcontratada? Não. Na visão do senhor, por que a IBM escolheu a empresa AIC para ser a sua subcontratada para o serviço de call center? O senhor tem informações de que houve alguma ingerência por parte da CEMIG nessa escolha? Bom, eu gostaria de, primeiro, o processo da CEMIG de licitação é muito interessante do ponto de vista de que existe um credenciamento anterior. Ou seja, se a empresa não está credenciada devidamente com seus atestados para uma licitação ou um serviço específico, ele nem pode participar. Isso é muito bom, porque isso evita empresas que gostam de fazer bagunça na licitação não participar. Isso sempre foi um fator muito favorável. Com relação à sua pergunta específica, a IBM nunca nos convidou, nós nem sabíamos dessa questão da IBM. Se tivesse nos convidado, nós teríamos feito propostas sim, está certo? Agora eu vou fazer uma, quer dizer, uma alusão. Evidentemente que, se eu estou contratado, se eu sou IBM, eu contrataria a AIC. Por quê? Porque ela já estava rodando. Se eu não tenho... Veja, quando você está no direito público, você não pode ultrapassar cinco anos e tem que ter licitação. Então, se ela está em um estágio que não precisa ter licitação, e eu não sei que lei que respalda isso, está certo? Eu contrataria quem já está rodando, do que ficar mudando. Com licitação, não é? É, quer dizer, veja, se eu sou uma empresa privada e não preciso fazer licitação, eu contrataria quem já está rodando, quem já está treinado. Estou falando de uma empresa pública, não é? A empresa pública tem licitação. É, vamos lembrar que é uma empresa pública aqui. Me permite, professor Cleiton, doutor Zé Roberto, nós estamos tratando aqui de uma questão, de uma empresa que já tinha o seu prazo de prestação de serviço vencido. Sim. Prazo de 60 meses, todos os aditamentos. Inclusive, eu acho que teve até mais... Teve um, teve um emergencial por causa desse problema da licitação. Emergencial, exatamente. Então, nós estamos tratando de um assunto em que nos resta bastante claro. O senhor me desculpe, aí a impressão do deputado Cárcio, presidente dessa CPI. A empresa do senhor foi cozinhada, aqui em Minas nós utilizamos. O senhor foi levado no banho-maria, até eles acharem uma alternativa, um método, um mecanismo para dar uma solução para a continuidade da prestação de serviço da empresa AIC. Essa é a impressão que nós temos até agora. Pelo menos eu tenho, não sei os colegas. É a nossa, não é, presidente? Então, desta maneira, a Companhia Energética de Minas Gerais, através de seus dirigentes atuais, de pessoas que nós já ouvimos aqui e ainda iremos ouvir, ela foi dar uma forma. Aí vem uma forma tecnológica, mirabolante, deputado Zé Guilherme, para poder justificar tamanha aberração no gasto de recursos públicos. Desta forma, infelizmente, a empresa do senhor, que saiu vencedora de um certame licitatório, está amargando prejuízos de uma empresa que deveria ser exemplo na gestão, um exemplo na prestação de serviço a toda a nossa população mineira e que, infelizmente, nem em um ponto, nem em outro, vem ocorrendo. Nós temos hoje uma empresa que está aparelhada e que tem trazido motivos de decepção para a população mineira, inclusive no trato com empresas sérias, como tudo demonstra que a UDAC é, ao longo de seus 40 anos de existência. Então, eu, como um dos representantes da população mineira, eu devo pedir desculpas à Vossa Excelência ao senhor pelo que a CEMIG, Patrimônio dos Mineiros, provocou, não só nos danos materiais, mas sim na imagem de seriedade que a Companhia Energética de Minas Gerais deveria estar promovendo país afora. Presidente, obrigado, e se me permite, presidente, eu queria fazer das suas as minhas palavras. Senhor Zé Roberto, em nome de todos os mineiros, eu também quero pedir desculpa. Pedir desculpa pelo que o senhor está passando. Pedir desculpa pela falcatrua, pedir desculpa pela corrupção, pedir desculpa pelo prejuízo que foi causado por uma companhia que sempre nos orgulhou. E continuando as minhas perguntas, só por acaso conheceu o seu Cássio Azevedo, que foi sócio da empresa AIC e que era ex-secretário do Governo do Estado de Minas Gerais? Não, não conheci pessoalmente, sabia do nome dele como dono da empresa, que é uma grande empresa, uma empresa importante para a telemarketing, mas não o conheci, não. Aldac recebeu alguma proposta de bônus financeiro, seja pela CEMIG ou pela IBM, para que renunciasse ao contrato de call center de forma amigável? Não, não. Nunca tivemos contato com o IBM e muito menos proposta da CEMIG a respeito de qualquer coisa. Em 16 de 2 de 2021, a Aldac recebeu correspondência da CEMIG, assinada pelos senhores Geraldo Amarildo da Rocha e Tiago da Silva Capanema, na qual foi comunicada a rescisão unilateral do contrato de call center. Na documentação enviada pela CEMIG, a CPI, que nós olhamos com muito cuidado, nós não vimos a resposta da Aldac, Sr. José Roberto, ao dar que respondesse a correspondência? Sim. Nós temos uma contranotificação, que na verdade é uma notificação, feita pelos nossos advogados, 23 de fevereiro de 2021, que inclusive eu mandei aqui para a CPI. Está certo? Eu tenho cópia aqui, ela é bastante extensa e coloca todas as nossas razões. Então, nós respondemos sim. Presidente, a minha pergunta, presidente, nós tivemos por parte da Aldac uma resposta. E esse documento não chegou aqui a essa CPI por parte da CEMIG. Gostaria que esse documento, ele fizesse parte do nosso relatório, fosse devidamente juntado aos autos, já que foi enviado por nós pela Aldac. Não é isso? Já foi juntado. Obrigado. O senhor respondeu à deputada Beatriz Serqueira, mas eu queria reforçar para deixar aqui também para o nosso povo de Minas Gerais aquilo que o senhor mencionou agora há pouco. Na visão do senhor, qual que é o valor que a Aldac tem a receber da CEMIG por essa rescisão unilateral do contrato de calcente? O nosso pleito já documentado e enviado para a CEMIG, não respondido e respondido extraoficialmente, de que eles acham que é um valor superior, superior quer dizer que é um valor que eles acham que é indevido, de R$ 13.541.000. R$ 13.541.000. R$ 13.541.000. Pelo contrato que foi unilateralmente rescindido e hoje eu tenho certeza que por tudo que a gente está levantando aqui, a justiça vai ser feita. O senhor vai ter o direito de receber aquilo que lhe é devido. Hoje, analisando todo o histórico da licitação de calcente e do projeto Omnichannel da CEMIG, o senhor não considera que a Aldac foi pacífica e morosa no sentido de exigir os seus direitos contratuais? Como que o senhor explica o fato da Aldac ficar 12 meses aguardando a autorização para início do serviço de março de 2020 a fevereiro de 2021? Bom, nós não estávamos passivos. Nós estávamos trabalhando em conjunto com a CEMIG. Tanto é que havia uma ordem da CEMIG, não através da ordem de serviço, de que o serviço de atendimento aconteceria a partir do dia 1 de setembro e 1 de outubro. Portanto, nós estávamos trabalhando até este momento. O que pode ser questionado é que após outubro, por que nós ficamos calados? E nós não ficamos calados. Nós notificamos a CEMIG para que eles nos dessem os próximos passos. por duas oportunidades e re-ratificamos numa terceira oportunidade. Ou seja, nós notificamos a CEMIG no dia 10 de setembro e no dia 13 de novembro que queríamos providências de que ou eles davam a ordem de serviço ou eles falavam porque não ia dar e o que eles iam fazer. E ratificamos essas notificações que não foram respondidas no dia 12 de janeiro de 2021. Então, nós não ficamos parados. Nós ficamos fazendo o que poderíamos fazer. Mesmo porque o contrato estava em vigor. Eu não podia entrar com rescisão contratual? Eu não tenho esse direito de entrar com rescisão contratual. Por quê? Porque, efetivamente, era um direito da CEMIG ter a ordem de serviço. Inclusive, está expresso no contrato que eu não podia fazer nenhum tipo de pressão pedindo a ordem de serviço. Era uma escolha única e exclusiva da CEMIG. Está certo? Então, eu tinha que aguardar. Poderia ser questionado. Como é que eu aceito um contrato desse? Já falei, um contrato desse é um contrato que foi colocado na licitação e todos podiam questionar e todos os participantes não questionaram. Após a rescisão, nós fizemos a notificação no dia 23 de fevereiro e, após essa data, houve várias reuniões tentando chegar em uma possibilidade de rescisão amigável, que é a prevista pela legislação. Está certo? Para não ir para a justiça. Está certo? E, veja, a gente trabalha há muito tempo com o contrato público. A gente não tem interesse em brigar. Não é só com o CEMIG. A gente não tem interesse em brigar. Está certo? A gente tem interesse em resolver as coisas e prestar um bom serviço. E é assim que a gente continua com essa visão. E, em termos de cobrança, nós temos dois anos para poder entrar com uma ação de cobrança. Antes de entrar com uma ação de cobrança, nós esgotamos todas as possibilidades de tentativa de acerto para não chegar em uma necessidade judicial de cobrança. Obrigado. Presidente, estou terminando, viu, presidente? Por gentileza, seja breve e, se necessário, nós voltamos ao final. Deputado, professor. Só uma última pergunta aqui. No projeto de Omnichannel, a IBM utilizará inteligência artificial e cognitiva com base em seu produto Watson. Com base na experiência do senhor em serviço de call center, há tecnologias concorrentes ao Watson e aptas a esse mesmo tipo de solução? Sim, há concorrentes. Há, inclusive, possibilidade de utilizar o próprio Watson, como contratando o IBM, o software, e você utilizar o Watson. Há concorrentes também da IBM, sim. E o nosso contrato, conforme eu já falei, ele previa que, se a CEMIG quisesse, nós faríamos o atendimento eletrônico via inteligência artificial. Isso estava previsto na licitação. Ou seja, a utilização de ferramentas mais modernas digitais, estava previsto que eu poderia implantar, caso a CEMIG assim desejasse. Obrigado. São essas, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Passo a palavra agora ao deputado Zé Reis para suas considerações. Sr. Presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem pelas redes sociais da TV Assembleia, muito boa tarde. Sr. José, vou repetir uma pergunta feita pelo nobre deputado Zé Guilherme, que ele perguntou se, a partir da emissão da ordem de serviço, que o contrato passa a ter plenitude. O senhor respondeu que não é assim. Mas, a cláusula contratual 4.1.1, do contrato que dispõe o seguinte. A ordem de serviço é decisão exclusiva da contratante, não gerando qualquer penalidade ou prejuízo, prejuízos sua, a falta ou o atraso na sua emissão. Eu pergunto ao senhor, como depoente, como testemunha aqui nessa CPI. O senhor gostaria de refazer a sua resposta? Não. Não. Não, eu posso responder o porquê? Sim, claro. Que veja, a ordem de serviço, ela libera o início do atendimento. Está certo? E o faturamento perante a CEMIG só aconteceria após a emissão da ordem de serviço, que aí eu tenho PA logada. Até eu não ter PA logada, até eu não ter ordem de serviço, eu não poderia faturar nada contra a CEMIG. Então, a nossa leitura com relação a esta cláusula é que não caberia eu pleitear PA's logadas antes da ordem de serviço. Mas toda a infraestrutura era de conhecimento da CEMIG que eu estava gastando para fazer, inclusive estava na planilha de custos da licitação. É público. A UDAC participou dos dois PMIs lançados pela CEMIG em junho e agosto do ano de 2020? Não. Não participou. Não. Em junho, eu não sei. Em junho. Houve uma consulta pública, que nós entendemos consulta pública, não sabemos que era PMI, houve a participação como ouvinte do nosso gerente, Marco Aurélio Palma. Na segunda, nós não soubemos. E pelo que consta aqui, análise PMI 04, atendimento integral aos clientes que foram informados por e-mail, e consta na relação ao UDAC. Não tenho conhecimento disso. Qual era o prazo contratual para a transação entre a empresa prestadora de serviço de call center? Desculpe, eu não entendi a pergunta. Qual era o prazo contratual? Qual era a transição prevista no contrato entre as empresas prestadoras de serviço de call center? Após a ordem de serviço, 90 dias. 90 dias. E o contrato é de três anos, sendo que a contagem do prazo contratual começava da emissão da ordem de serviço. A contagem. A contagem. Não é que o contrato não existia. E qual o prazo seria necessário para a contratação de profissionais para o preenchimento dos postos de trabalho para um novo call center, pelo que o senhor me falou anteriormente, 700, aproximadamente, 700 pessoas. Isso. Qual seria o... O cronograma, inclusive, acertado com a gerência do contrato da CEMIG, é que faríamos a transição integral em 90 dias. Com a pandemia do Covid-19, essa restrição seria possível? Sim, não tinha problema nenhum. Por quê? Mesmo porque, quando começou a pandemia, declarada pandemia, foi feito um cronograma de implantação da infraestrutura e a nossa notificação, da primeira notificação, faz um informe à CEMIG que a situação de São Paulo já está boa. Não boa, porque não está boa até hoje. Está melhor. E que entendíamos que deveríamos agilizar com a contratação. Essa é a nossa notificação, a primeira notificação. Está certo? Então, não havia nenhum problema, tanto é que os outros nossos contratos nós rodamos. Nós continuamos trabalhando. E como que o senhor poderia nos ajudar, só para efeito, já que o senhor está falando que é possível, em plena pandemia, como que faria a execução dessas obras, as instalações, as contratações, os treinamentos, uma vez que as cidades estavam todas fechadas, exigindo... Não, não, não. Toda a infraestrutura nossa nós fizemos durante a pandemia. Que veja... E isso é empurrar. Empurrar. E também é importante dizer o seguinte, o serviço de atendimento de energia elétrica é um serviço essencial, prevista como essencialidade. Então, ele está nas exceções. Você tem que pegar todos os seus padrões sanitários e utilizar os padrões sanitários, mas você deve continuar o atendimento e o trabalho. E quanto tempo depois de celebrado o contrato foi decretado a pandemia COVID-19? O contrato foi assinado no dia... O primeiro... O contrato foi assinado e publicado, foi publicado no dia 18 de março de 2020. O primeiro contrato com o gerente do contrato foi em 5 de março, por telefone. A primeira reunião presidencial entre a UDAC e a CEMIG na sede da CEMIG foi dia 11 de março de 2020. E em 22 de março foi decretada a quarentena. E qual o reflexo da COVID-19 nas atividades de call center desenvolvidas pela UDAC? Algum serviço foi afetado e de que forma... Todos os serviços e todos os nossos contratos foram afetados. E de que forma foi afetado? Nós passamos a trabalhar com grande parte dos nossos funcionários em home office, com tecnologia adequada. E nos call centers, que nós continuamos a trabalhar, foi... Existe uma norma para serviços de call center, que é a NR17, que estabelece os postos de trabalho, de parodimensionamentos, etc. Devido à pandemia, estipulou-se, pelos órgãos sanitários, que você teria que fazer Pé assim, Pé não. Pé assim, Pé não. Ou seja, um aumento do distanciamento nas PAs. E isto foi atendido para a UDAC, evidentemente. E pelo que o senhor disse anteriormente, que estaria montando um call center exclusivo para atendimento da CEMIG lá em Poá. E nessa ocasião, teria condição de fazer toda essa montagem ainda, Pé assim, Pé não, para 700 servidores? Sim, sim. Hoje, se formos em Poá, encontramos essa estrutura montada em plena condição de funcionamento para hoje? Sim. Não, para hoje não. Por quê? Porque os links que nós fizemos com a CEMIG, nós já desligamos. Mas a estrutura física... A estrutura está toda lá. Montada para funcionar. Está tudo lá. Muito bem. E entre a assinatura do contrato e a ordem de serviço, é possível rescisão pelo conhecimento do senhor? A rescisão inamigável e a rescisão... ou judicial, que são as previstas em lei, são previstas a qualquer momento. Qualquer momento. evidentemente originando as necessárias compensações indenizatórias. Insistindo na minha primeira pergunta, que o senhor fez questão de manter a resposta para o deputado Zé Guilherme, mas ainda me perfaz uma dúvida. E aí eu vou ler... Vou ler a cláusula contratual 4.1 do contrato, que diz... Este contrato vigorará pelo prazo de 36 meses, contados da data fixada na autorização de início da execução dos serviços. Anexo 9. Podendo ser prorrogada por interesse das partes, mediante termo aditivo, por até mais 24 meses, totalizando 60 meses, mediante manifestação da contratada à contratante, por escrito, com antecedência mínima de 12 meses do término de cada período. Ou ainda, reincidido a qualquer tempo, mediante acordo das partes. Portanto, senhor José, pelo que se vislumbra o que está escrito no contrato pactuado entre as partes, a partir da emissão da ordem de serviço que a contratada passa, de fato, ter a sua plenitude, a partir da data fixada de autorização de início de serviço, assim, o contrato não vigora antes da emissão de autorização de início dos serviços. É o que está escrito lá na cláusula 4.1 do contrato pactuado. O contrato não vigora, está escrito? Vou reler, perdão, presidente, só para ser mais... Cláusula 4.1 do contrato. Este contrato vigorará pelo prazo de 36 meses, contados da data fixada na autorização de início da execução dos serviços. Anexo 9. Podendo ser prorrogado por interesse das partes mediante termo aditivo por até mais 24 meses, totalizando 60 meses, mediante manifestação da contratada, a contratante, por escrito, com antecedência mínima de 12 meses, o término de cada período, ou ainda reincindindo a qualquer tempo mediante acordo das partes. Portanto, o contrato tem vigência a partir da data fixada na autorização de início de serviços. Ou seja, o contrato não vigora antes da emissão de autorização de início de serviços. Isso só está interpretando. É o que está escrito. Autorização de início da execução do serviço. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui a rescisão, inclusive, que a CEMIG me manda. O que ela diz? Que a emissão da autorização de autorização de serviços é a decisão exclusiva da contratante e não gerando penalidade ou prejuízo os que nós não concordamos. A contratada não emite a autorização de autorização de serviços e, portanto, o contrato não teve sua execução iniciada. Execução de atendimento. E ato contínuo ele escreve. O contrato, embora tenha sido celebrado e seja válido, somente se tornaria eficaz com a autorização de início de serviço. Isso é uma interpretação. Por quê? Porque não faz o menor sentido... Você está lendo a notificação ou o contrato? Eu estou lendo a notificação. E o contrato? Dá uma olhada na causa 4.1. Eu não tenho o contrato aqui. Desculpe. Mas, veja, eu vou responder o seguinte. Eu sou como testemunha, então, a questão da primeira pergunta lá em razão da resposta que o senhor deu ao deputado Zé Guilherme. Sim, eu continuo a dizer. Houve mais de 28 reuniões com a CEMIG para a implantação do contrato. Então, como que esse contrato não existia? Houve um investimento conhecido pela CEMIG de mais de 6, 7 milhões de reais em infraestrutura para poder começar o atendimento. e isso é normal. Existe a cláusula dizendo aí que a rescisão tem que ser amigável, pode ser amigável, está certo? E, além disso, diz o quê? Diz que eu tenho, posso renovar e eu tenho que avisar que não quero renovar por 12 meses. Por que 12 meses? Porque não é fácil montar uma estrutura dessa. Ou seja, há necessidade de que seja montada a estrutura. E isso estava previsto, por isso que é contratado. Sr. Presidente, só para ficar mais claro, uma vez que meu tempo já se exauriu, só uma consulta... Pode continuar o raciocínio, deputado José Reis. Só uma autorização para a gente fazer uma ajuda da consultoria só para certificar se de fato eu estou lendo o que está escrito no contrato ou a interpretação. Só para a gente, como você disse, uma par de cal na cláusula 4.1 no tocante a interpretação se a autorização de início da execução dos serviços ou se não havia a necessidade da ordem de serviços para vigência do contrato. deputado José Reis. Na nossa contra-notificação que eu apresentei à CPI, na página 9, item 6, que fala sobre a condição de eficácia do contrato implementado pela CEMIG, há uma exposição bastante detalhada sobre a eficácia do contrato. Então, essa é uma discussão que está aqui colocada já na nossa contra-notificação da CEMIG sobre aquilo que ele dizia que o contrato só se efetivaria pela ordem de serviço, que não é nosso entendimento, porque nós temos todo o trabalho realizado e isso é o entendimento dos nossos advogados que já entreguei aqui para a CPI. Somente essa dúvida, senhor presidente? Tranquilo, pode prosseguir, deputado Zé Reis. Somente essa dúvida que eu queria pedir ajuda da assessoria no tocante, só essa cláusula. Na verdade, deputado Zé Reis, eu posso esclarecer de certo modo, porque qualquer contrato e nesse específico, a empresa ela tinha por obrigação após a sua assinatura se preparar para início dos trabalhos. para tanto, ela precisou fazer os seus investimentos, as suas contratações e estar apta a começar o início dos trabalhos aguardando a ordem de início da contratante e desta feita obrigação da empresa contratada que assinou um contrato e assumiu com a empresa contratante as suas responsabilidades de se preparar para tanto. Então, desta feita, eu acho que eu entendi bem o que o doutor José Roberto está dizendo. E aí, há ainda mais alguma dúvida? Não, só mesmo para encerrar minha fala, registrar essa dúvida nas notas taquigráficas e dar por encerrado por enquanto e agradecer a oportunidade. muito obrigado, deputado Zé Reis pela participação e indago aos deputados membros desta comissão se há mais alguma questão a ser colocada a ser... Deputado Zé Guilherme, por gentileza, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. senhor Zé Roberto, no meu primeiro questionamento, eu perguntei ao senhor sobre a participação da UDAC nos dois PMIs que ensejou no final na contratação da IBM e o senhor me disse que não. Novamente, eu pergunto ao senhor, a UDAC participou dos dois PMIs lançados pela CEMIG em junho e agosto de 2020? O meu conhecimento é que, primeiro, eu desconheço o PMI, eu sei que o meu gerente, Marco Alério Palma, participou de uma consulta pública que me parece que é nessa primeira data. Não tenho conhecimento nenhum de participação de nenhum funcionário meu em segunda consulta pública que é dito PMI que eu não sabia que é PMI. O senhor não tem conhecimento se algum funcionário participou ou a UDAC não participou? A UDAC não participou. A UDAC não participou? Não participou. Eu desconheço participação. Então, só deixando bem claro que o senhor está aqui como testemunha, foi feito o inquirimento e a resposta do senhor está aí. Eu agradeço, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, deputado Zé Guilherme, e desta feita, não havendo mais nenhum deputado parlamentar que queira tirar qualquer dúvida ou manifestação nesta oitiva, resta-nos agradecer a presença do senhor José Roberto Romeu Roque, que está aqui representando a UDAC, Serviço Especializado de Atendimento ao Cliente S.A., e também doutor Ademir Sérgio dos Santos, advogado do senhor José Roberto. Agradeço a disposição de se deslocar de São Paulo até Minas Gerais para trazer informações importantes para o andamento desta comissão parlamentar, e desejo bom retorno e, mais uma vez, senhor José Roberto, não é feitio dos mineiros tratar e não cumprir, principalmente Minas Gerais, que tem um histórico na política de que o fio do bigode é o compromisso firme, assumido e que deve ser cumprido. Desta feita, quero que o senhor tenha novas memórias positivas da nossa querida Minas Gerais, e só tenho que agradecê-lo pela disposição de trazer a esta CPI. Eu agradeço, presidente, a acolhida, todos os deputados. Me desculpe se eu não consegui dar explicações eventualmente que foram mais satisfatórias, mas esse é o nosso entendimento e eu agradeço. Muito obrigado. A presidência suspende por dois minutos para desfazer a bancada. Aproveito o momento também para registrar a presença do deputado Tárcio Duarte de Tassis, advogado da Companhia Energética de Minas Gerais. Obrigado. 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 A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sobre pena de falso testemunho conforme legislação pertinente. Informo aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Chega à mesa petição do senhor Daniel Poliano. Daniel Poliano Godói, advogado da CEMIG, pessoalmente e assistido por seu defensor infra-assinado, doutor Marcelo Leonardo, tendo sido intimado para depor como testemunha nesta CPI em 9 de setembro de 2021, vem expor a vossa excelência que nos termos da orientação da Comissão de Defesa de Prerrogativas da OAB-MG e tendo em vista que a CEMIG não o desobrigou do dever de manter sigilo profissional para respeitar a proibição contida no artigo 207 do Código de Processo Penal e a norma do artigo 7º inciso 19 da Lei Federal nº 8.906 de 4 de julho de 1994, Estatuto da Advocacia e da OAB, vai exercer o dever de silêncio em relação a perguntas que digam respeito a fatos de que tenha conhecimento em razão do exercício da profissão de advogado da CEMIG para não incorrer em violação de sigilo profissional artigo 154 do Código Penal ressalvadas as informações que constam de processos públicos de contratações feitas pela companhia, bem como fatos não diretamente relacionados à função de advogado. Nestes termos, requer a juntada desta aos autos da CPI para todos os fins de direito. Belo Horizonte, 9 de setembro de 2021, assina Daniel Poliano Godói, doutor Marcelo Leonardo. Eu solicito a juntada da petição aos autos desta CPI. Passo a palavra ao... Antes disso, a presidência nos termos do artigo 203 do CPP solicita que a testemunha declare seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão, por gentileza. Daniel Poliano Godói, 31 anos, profissão advogado, residente em Belo Horizonte. Estado civil? Solteiro, desculpa. O senhor é funcionário público concursado da CEMIG? Sim, eu sou funcionário de carreira da empresa desde maio de 2013. Muito obrigado. Qual cargo o senhor ocupa atualmente? Atualmente, eu sou advogado na gerência de direito regulatório, comercial e tributário. Muito obrigado. Passo a palavra ao deputado relator Sávio Souza Cruz para que faça os seus questionamentos. Boa tarde, doutor Daniel, doutor Marcelo. Renovo os cumprimentos aos colegas. Mas, doutor Daniel, qual o papel e responsabilidades do departamento jurídico nas contratações direto da CEMIG? Para que exatamente serve o parecer jurídico? O jurídico da CEMIG, assim como consultorias jurídicas em geral de outros entes administrativos, emite pareceres que são opiniões técnicas a respeito da legalidade de processos de contratação. Então, a gente recebe os subsídios das áreas responsáveis. Esses subsídios são produzidos pelas áreas que têm competência técnica para falar sobre os respectivos assuntos. e, então, a gente procede a uma análise dentro da doutrina e da jurisprudência pertinentes e da legislação aplicável, se aquelas justificativas sustentam uma contratação direta ou outro tipo de consulta que estiver sendo submetida ao departamento jurídico. É uma opinião técnica especializada. O principal papel dessa opinião técnica é subsidiar a tomada de decisões da empresa e contribuir para que a empresa possa desempenhar seus negócios de forma eficaz e dentro da legalidade. A CEMIG possui diferentes formas de contratação de escritórios jurídicos, duas formas, basicamente, precedidas de licitação pública, que são a pré-qualificação e o credenciamento. Nos explique, por gentileza, se essas formas de contratação possuem, entre outros benefícios, a capacidade de mitigar contratações por inexigibilidade de licitação. A CEMIG possui diferentes métodos de contratação de serviços advocatícios. A intenção é que cada método seja utilizado de forma apropriada para atender aquelas demandas que surjam. de fato, existem esses contratos que são licitados, existem editais de credenciamento, existe essa pré-qualificação, e isso sem prejuízo de que, em alguma circunstância específica, pudesse ser feito algum processo de inegibilidade, a depender do grau de especialização e da complexidade do trabalho que fosse demandado. Ao analisar os processos de inegibilidade, nós verificamos que o escritório Lefosse assumiu a responsabilidade de assessorar juridicamente a celebração desse tipo de contratação. Este foi o caso, por exemplo, da contratação da B3, Brasil, Bolsa, Balcão, em que os advogados da Lefosse trocaram minutos de contrato com a B3 em nome da CEMIG. O senhor tem conhecimento que a CEMIG terceirizou ao Lefosse atividades que eram da gerência de direito administrativo? E ainda, há na CEMIG um contrato guarda-chuva em que as áreas requisitantes solicitam assessoria jurídica diretamente à Lefosse? Deputado, eu não tenho conhecimento desse contrato e por não ter conhecimento do contrato, não fazendo parte de algum tipo de processo público de contratação sobre o qual eu pudesse responder, nesse caso eu entendo que não devo... O contrato se eu não tenho conhecimento é o guarda-chuva ou é no caso da contratação da B3? O da B3 é guarda-chuva também não conheço dessa forma, eu sei que foram celebrados contratos com escutas específicas. Esse é um nome mais popular que se dá, os contratos que abarcam qualquer demanda. Você tem lá pré-estabelecido um preço de hora, um preço de assessoria, dependendo da qualificação dos profissionais, e por demanda está lá estabelecido o preço e pode ser demandado em situações diferentes. Esse contrato eu conheço, mas... Não com o nome de guarda-chuva, com qual o nome o senhor conhece? Não, eu sei que foi celebrado o contrato com o escritório Lefosse, mas não tenho muitos detalhes sobre a definição de escopo, a especificação de escopo. Você não chegou a ver o contrato? Não. O senhor conhece a forma de contratação da Lefosse, do escritório Lefosse, se foi uma licitação, se foi uma dispensa, a inexigibilidade, o senhor sabe a forma com que foi contratada? Me parece que houve uma inexibilidade deliberada pela diretoria executiva da empresa. Mas quem delibera a inigibilidade é a diretoria? Tem parecer jurídico, não? Aí depende da alçada, em via de regra, os pareceres, eles eram emitidos como subsídio para tomada de decisão. Houve alguns casos em que a diretoria executiva da empresa entendeu que não seria necessária a emissão de parecer jurídico e esse me parece que foi um dos casos. Entendi. A diretoria entendeu que a Lefosse não precisava de parecer jurídico, podia ser contratada. E qual a diretoria especificamente que precisa ter esse entendimento para determinar a contratação? Na verdade, deputado, só para esclarecer inclusive a resposta anterior, todas as contratações elas eram definidas em razão da alçada, então tinha alguns valores de contrato que seriam deliberados por dois diretores, alguns valores de contrato ficavam na alçada da diretoria executiva e alguns valores ficavam na alçada do conselho de administração. Esse caso, enfim, foi deliberado pela diretoria executiva. Diretoria executiva é um órgão composto pelos diretores estatutários da empresa. Há um diretor na SEMIG que é egresso desse escritório, então pode ser mais fácil para ele atestar a competência do escritório que ele participava. É de conhecimento do senhor de que o escritório Lefossi ele tinha como sócio o diretor jurídico da companhia no momento da contratação? Sim, no que era de nosso conhecimento o diretor jurídico deixou o escritório antes de tomar posse na SEMIG. Eu tenho aqui uma manifestação sua, doutor Daniel, no bojo de uma das contratações por inexigibilidade em que o senhor afirma que apesar de deixa eu tentar ser literal apesar de ser uma boa prática o parecer jurídico não é indispensável. que bastarei a jurisprudência consolidada de que o parecer jurídico da inexigibilidade dispensa não é opinativo é condição para assinatura do contrato. Procede? Desculpe, deputado, eu não entendi o final da pergunta. No bojo de uma das contratações por inexigibilidade o senhor afirmou que apesar de ser uma boa prática o parecer jurídico não é indispensável que bastaria a proposta de deliberação que não faria sentido a diretoria decidir e pedir parecer a posteriori. Então, nesse caso a jurisprudência consolidada parece que foi na contratação da TWK essa manifestação a jurisprudência consolidada então de que o parecer jurídico na exigibilidade dispensa não é opinativo é condição para assinatura de contrato essa já é afirmação minha como o senhor avalia. Pelo trecho que o deputado relatou eu estou imaginando que isso pode ter sido um e-mail que eu acho que a deputada Beatriz Serqueira chegou a ler numa sessão anterior que eu enviei para o gerente da área de suprimentos quando ele solicitou a emissão de pareceres jurídicos depois da deliberação da diretoria em alguns casos esse e-mail ele estava querendo dizer que o parecer jurídico que é uma peça técnica opinativa para subsidiar uma tomada de decisão da diretoria executiva se tivesse sido dispensado porque a diretoria entendeu que teria ali subsídios suficientes para tomar a decisão sem o parecer jurídico que ele perderia uma parte substancial da sua utilidade que era subsidiar essa tomada de decisão e por isso eu estava colocando a posição para o gerente que era meu colega no sentido de que talvez já não fizesse mais sentido solicitar a emissão do parecer jurídico depois da decisão tomada e ponderando com ele esse posicionamento na dispensa de ineligibilidade o parecer não é meramente opinativo na lei 3.303 não exige não exige sequer a emissão do parecer não tem uma previsão expressa de que o parecer seja obrigatório e menos ainda de que ele seja propriamente vinculante ou que a autoridade tenha que seguir o parece que isso consta no estatuto interno da CEMIG no estatuto na parte final de disposições gerais eu não vou me lembrar o artigo de cabeça eu acho que em torno do artigo 142 tem a previsão expressa de que os pareceres jurídicos são opinativos e informativos não vinculando a atuação das áreas decisórias da empresa mas não para contratação direta não não tem essa essa ressalva deputado a assessoria está lembrando aqui que essa é uma jurisprudência consolidada nas cores de contas em todo o país a jurisprudência que nós temos conhecimento é de que o parecer é uma peça relevante na composição dos processos de contratação mas que a principal função dele de fato é subsidiar a tomada de decisão o senhor acha que é recomendável uma empresa como a CEMIG prescindir de um parecer jurídico para contratações diretas deputado essa não foi uma avaliação minha e portanto por isso que eu estou perguntando para o senhor assim o senhor acha que é dispensável esse tipo de instrumento de orientação jurídica a minha opinião pessoal é no sentido de que é uma peça importante para compor os processos de contratação desempenho tinha um papel importante mas o ponto que eu estou colocando é que a ausência do parecer jurídico por si só não traria nulidade do processo de contratação precisaria ser avaliado se ele chegou a trazer alguma outra consequência prática só o fato de se ter tomado a decisão sem o parecer não induziria a nulidade das contratações no depoimento da senhora Débora Laje superintendente de auditoria interna da CEMIG nós percebemos uma certa dificuldade da depoente para distinguir não conformidades de ilegalidades o senhor como especialista em direito administrativo com certeza terá mais maior destreza nisso um processo de inegibilidade de licitação que não tenha devido a comprovação de notório saber podemos considerar isso como uma ilegalidade deputado essa pergunta se não fizer referência a um caso específico fica um pouco abstrata o que eu posso afirmar é que nos casos em que nós emitimos os pareceres nós nos baseamos em justificativas técnicas que evidenciavam mas falando em tese um processo qualquer de inegibilidade em que não tenha comprovado notório saber do contratado isso ao seu ver é uma ilegalidade abstratamente se não for comprovada a notória especialização pode haver algum tipo mas nos casos em que nós emitimos os pareceres eu não perguntei de nenhum caso específico estou perguntando de fato em tese em tese sim na mesma linha um processo de inegibilidade de licitação que não tem adequada comprovação de preço podemos considerar isso uma ilegalidade novamente como uma pergunta genérica é uma pergunta difícil de responder nos casos em que nós emitimos os pareceres nós nos baseamos em justificativas técnicas que justificavam os preços a justificativa de preços ela tem a forma como ela pode ser feita está prevista no regulamento interno da empresa inclusive a comparação com os preços praticados pelo próprio fornecedor ela é prevista em alguns casos como nas hipóteses de notória especialização em que o prestador de serviço está sendo selecionado muitas vezes por causa das suas características e qualificações técnico-profissionais então pode haver casos em que não seja possível comparar preços de prestadores de serviços diferentes o reconhecimento da inegibilidade é um ato administrativo exigido na lei 13.303 e no regulamento interno da CEMIG ou seja é uma regra explícita para processos que não possuem reconhecimento de inegibilidade podemos entender que houve ilegalidade perguntando sempre em tese em abstrato de novo deputado responder essa pergunta em abstrato é complexo em alguns casos em que essas deliberações foram tomadas por órgãos colegiados da companhia os atos individuais de reconhecimento e ratificação das inegibilidades poderiam estar supridos pela deliberação do órgão colegiado não estou perguntando se pode suprir se pode contornar estou perguntando se não há um reconhecimento de inegibilidade que é um ato administrativo previsto na lei e no regimento da CEMIG em determinada contratação não tem aí eu pergunto nesse caso pode ser considerado uma ilegalidade ou é uma não conformidade também é preciso avaliar se ele tem algum outro ato que o supra e nesses casos em que o órgão colegiado só para explicar deputado a empresa é organizada dentro de uma hierarquia e à medida que essa hierarquia vai subindo as decisões são tomadas por órgãos de cúpula então a deliberação da diretoria executiva da empresa é um ato hierarcamente superior inclusive a atos que pudessem ser tomados individualmente que seria e aí o reconhecimento dependendo do grau de hierarquia não é preciso cumprir a legislação é isso? é sempre preciso cumprir a legislação a questão é que quando as decisões são colegiadas a decisão de contratar diretamente ela é tomada pelo órgão e não necessariamente individualmente por uma pessoa mas a lei fala que tem que ter o o reconhecimento é um ato administrativo exigido na lei e no regulamento se não tem se não tem nem no seu nível nem no nível abaixo do senhor nem no nível acima nem no nível estratosférico no mais alto não tem é ilegalidade ou é não conformidade? deputado é preciso haver a decisão com certeza aí o ponto é que materialmente essa decisão pode ser chamada dessa maneira ou pode ser por meio dessa decisão colegiada que é materializada numa a decisão a decisão colegiada pode dispensar a previsão legal é isso? não ela ela toma a mesma decisão que a lei exige eu estou falando um processo em que não haja não haja nem da decisão colegiada nem de nenhum nível hierárquico estou falando em tese é em tese sim deputado aí é uma ilegalidade pode ser que sim mas não pode ser não estou avaliando um caso concreto tá bom eram essas perguntas presidente obrigado deputado sábio sosa cruz indago aos demais membros se há alguém inscrito para fazer seus questionamentos deputada beatriz serqueira me desculpe não tinha chegado a sua inscrição aqui perfeito com a palavra deputada beatriz serqueira presidente obrigada mais uma vez boa tarde boa tarde daniel eu antes das perguntas presidente quero contextualizar são sete perguntas que eu formulei vamos ver aí como é que nós vamos desenvolver o debate nós constatamos nos documentos enviados pela CMIG a CPI no período de 7 de fevereiro de 2020 a 9 de junho de 2021 que a CMIG realizou 34 contratos por inexibilidade ou inaplicabilidade da licitação totalizando 1 bilhão 185 milhões 107 mil 159 reais sendo que nove desses contratos foram convalidados ou seja as empresas foram contratadas verbalmente e depois os contratos foram formalizados e pagos pela CMIG esse período ele vai coincidir com a posse do atual presidente da empresa que foi indicado por um processo organizado pela consultoria ESEC uma dessas empresas contratadas por inexibilidade e por convalidação esses 34 contratos sem licitação realizado pela atual diretoria 29 desses contratos tem sede em São Paulo eu espero que São Paulo agora se volte a ser importante deputado dois no Rio de Janeiro e um em Nova York em Minas Gerais há somente dois contratos sendo uma empresa com escritório em Belo Horizonte e outro contrato com a empresa que diz ter sede em Minas Gerais mas a sua página na internet conta como sede Rio de Janeiro foram contratados sem licitação os serviços para seleção dos próprios diretores coaching do presidente escritório da Semiga em São Paulo pareceres jurídicos estudos financeiros consultorias de gestão investigação de denúncias feitas ao Ministério Público o grande contrato com a IBM dentre esses há o contrato com a Lefosse também por convalidação e que tinha como sócio até o início do ano passado o senhor Eduardo Soares diretor de regulação e jurídico nós verificamos que alguns desses contratos sem licitação os pareceres de inexibilidade foram assinados por Eduardo Soares diretor de regulação e jurídico e que as decisões da diretoria muitas vezes eram assinadas apenas pelos diretores em alguns desses processos não há nenhuma assinatura de empregados concursados da Semig minha primeira pergunta Daniel na Semig existem instruções internas que definem o passo a passo e as instâncias para aprovação de contratos é prevista a aprovação assinatura de empregados gerentes e superintendentes essas normas foram cumpridas nesses contratos por inedibilidade e em especial nas convalidações uma empresa pode prestar serviço para Semig sem contrato isso chegou a ser questionado pelo senhor ou por outro advogado da superintendência jurídica deputada alguns pareceres foram emitidos em situações de convalidação pode falar só um pouquinho mais perto por favor alguns pareceres jurídicos foram emitidos em situações de convalidação de atos essas situações de convalidação de acordo com a própria norma interna da empresa eram situações excepcionais era uma previsão que precisava ser reservada para casos em que tivesse devidamente justificado alguma excepcionalidade enfim que não viabilizasse a assinatura do contrato a tempo de atender a demanda que seria a preservação dos interesses da empresa nos pareceres que nós emitimos constavam justificativos para essas situações excepcionais e foi isso que nós consideramos para emitir os pareceres nessas hipóteses o procedimento de convalidação ele prevê aí uma avaliação pela própria diretoria responsável e pela área em que ocorreu a situação e como a diretoria avaliou essas situações e entendeu que as situações de convalidação eram justificadas quando a consulta nos era submetida essa etapa estava atendida e a convalidação ela tem previsão em algumas hipóteses previsão legal e aí nós avaliávamos se os requisitos para a contratação estavam justificados dentro daquele processo que chegava para nós nesse momento e nos casos em que entendíamos que isso estava adequado a gente emitiu o parecer antes de eu passar para a minha segunda pergunta o senhor acha o senhor está afirmando que o senhor disse as convalidações são para situações excepcionais os contratos que aconteceram nesse período que eu citei para o senhor que foi de 7 de fevereiro de 2020 a 9 de junho de 2021 o senhor os encaixa em situações excepcionais que justifiquem essa convalidação nós estamos falando desses 9 contratos foram de fato situações excepcionais que se encaixam no que o senhor acabou de me explicar para convalidação deputada essa pergunta contempla uma variedade de contratos enfim eu não avaliei todos eles enfim o que eu quero dizer é que aqueles que a gente avaliou e emitimos emitimos o parecer jurídico é porque havia justificativas que tinham sido aceitas pela diretoria responsável em cada caso bom então eu vou fazer a pergunta vou desdobrar presidente porque de fato são nove contratos em situações excepcionais o contrato com terra tavares ferraz sociedade de advogados com sede no rio de janeiro com no valor de um milhão e oitenta mil reais para assessoramento jurídico em inquéritos investigações do ministério público foi convalidação era necessário era uma excepcionalidade deputada eu não me lembro de detalhes desse caso o contrato Tomás Bastos sociedade de advogados com sede em São Paulo um milhão cento e trinta mil convalidação para representação nos autos da recuperação judicial da Renova a recuperação judicial da Renova deve ter acontecido muito rapidamente que impossibilitou qualquer processo de contratação para depois o início dos trabalhos então isso justificaria a convalidação deputada me parece que esse é um caso em que havia uma deliberação da diretoria sem a necessidade de emissão do parecer jurídico por isso que enfim fica complexo fazer a avaliação de vários contratos compreendi mas a direção da CEMIG ela tem essa autonomia para dizer contrate quer dizer comece a trabalhar depois eu formalizo o contrato é simples assim não tem regras internas não tem procedimentos de controles internos se a direção decidir que aquele serviço pode começar a ser prestado para depois a formalização por convalidação essa decisão dentro da governança da empresa é suficiente por uma empresa do porte da CEMIG tem que ser uma situação muito excepcional excelência a outra situação de excepcionalidade então Alvarez e Marçal assessoria financeira assessoria financeira vou começar de novo a contratada Alvarez e Marçal assessoria financeira concede em São Paulo 3.874.110 reais por convalidação tendo como objeto assessoria financeira para a recuperação judicial da renova é uma situação de excepcionalidade de 3 milhões de reais quase 4 milhões de reais eles começaram a trabalhar numa questão que imagino que seja de relevância estratégica recuperação judicial da renova para depois ter a formalização do contrato isso era excepcional começa a trabalhar porque é uma situação excepcional depois a gente vê 4 milhões de reais nesse contrato deputada me parece que esse é um contrato na mesma situação do anterior que me parece que houve uma deliberação antes e aí nesse caso até para não fazer ilações sobre algum caso que a gente não tem analisado juridicamente enfim nesse caso eu vou preferir manter o silêncio 28 foi em agosto de 2020 Lefos e Advogados concede em São Paulo 890 mil assessoria jurídica e suporte na negociação de recuperação judicial da renova foi um caso de excepcionalidade para justificar a convalidação mais uma vez a renova foi toda uma excepcionalidade tudo muito rápido que não poderia se esperar a formalização do contrato a contratação para depois o início dos trabalhos nesse caso deputada também se assemelha aos anteriores eu vou preferir resguardar o dever de sigilo que me foi inclusive expressamente reforçado pela alta administração da empresa enfim também é um dever ético profissional e vou me abster de comentar ok exec consultoria concede em São Paulo 170 mil qual objeto recrutamento e seleção do presidente por convalidação era algo excepcional e que portanto faz aí depois a gente te paga eu não sei se está certo fazer essa expressão acho que não é uma expressão de mercado faz aí depois a gente te paga mas me permite eu queria acrescentar nesse caso e não só nesse parece que tem acontecido nessa amiga uma coisa quando eu era jovem já faz tempo tinha uma série de televisão o litro do meu tempo ele lembra no túnel do tempo só o túnel do tempo consegue justificar os passos desse contrato da exec nós não conseguimos em todos que nós ouvimos aqui saber quem solicitou a proposta da exec até agora não apareceu se eu souber se eu me fale algum deputado souber os advogados aqui da semig alguém souber quem solicitou a proposta da exec não apareceu o fato é que surgiu lá uma proposta que ninguém sabe quem solicitou dirigida a um cidadão que não tem vínculo com a semig parece que nunca teve não sei se ele tinha sala lá se ele dava expediente mas chegou dirigida a ele uma pessoa estranha a empresa não sei se foi ele que analisou não sei como é que aconteceu e o objetivo do contrato o objeto era selecionar ninguém mais ninguém menos que o presidente da semigna olha que missão importante o relatório final dos trabalhos da empresa também é a cabeça de bacalhau se existe ninguém viu todo mundo que veio aqui a gente pergunta ninguém sabe onde é que está esse relatório quais foram os executivos que foram entrevistados os currículos analisados ninguém sabe mas objetivamente foi pago e pago por quem pelo que foi selecionado por ela então se não tem jeito de viajar no tempo isso fica absolutamente impossível de justificar como que alguém que ia ser presidente ao cabo da prestação de um serviço é tão rápido nessas idas e vindas do tempo que ele mesmo faz o pagamento e ninguém e foi convalidado e foi convalidado também mandaram convalidar convalidou mas ninguém sabe quem pediu ninguém sabe porque a proposta foi dirigida a uma pessoa estranha a CEMIC ninguém sabe e ninguém viu o relatório do serviço prestado para comprovar que foi prestado isso aliás é pré-requisito para convalidação você vai convalidar um serviço sem comprovar que foi feito sem apurar a responsabilidade porque não seguiu o rito ordinário então assim a CEMIC está de fato muito à frente tecnologicamente porque ela agora está viajando no tempo vai para baixo vai para trás vai para frente vai para o futuro o cara que vai ser escolhido por um processo ele mesmo já paga então assim essa excepcionalidade que está justificando essas convalidações são excepcionalidades inclusive no correr que antigamente era mais linear do tempo o tempo dos mortais para a maioria das pessoas anda só para frente para a CEMIC não vai para trás vai para frente porque não consigo entender se o senhor souber explicar também fique à vontade para explicar porque todas as pessoas que foram ouvidas aqui eu fiz questão de perguntar a todas ninguém soube me dizer quem solicitou a proposta ninguém soube me falar porque a proposta foi dirigida uma pessoa estranha a CEMIC ninguém viu o relatório final mas todo mundo sabe que foi pago e foi convalidado esse é o esse contrato que a deputada Beatriz está mencionando o senhor quer responder? eu não identifiquei uma pergunta na fala do deputado esse caso da exec teve também uma deliberação da direção da empresa e uma nota técnica da área responsável pelo RH da companhia e esses documentos relatavam a execução dos trabalhos e faziam a comparação dos preços propostos pela exec com preços praticados para outros clientes mas você chegou a ver quem deu a ordem de contratação? chegou a ver o relatório final dela? no parecer constou até uma sugestão de que eventualmente fosse juntada uma evidência da prestação de serviço no processo até porque isso tornaria o processo mais robusto e nós nos baseamos de fato na deliberação e na nota técnica que foram anteriores ao parecer jurídico bem ainda tentando compreender essa lógica de como a CEMIG classificou situações tão excepcionais para ter convalidação nos seus contratos o outro contrato que me chamou atenção Daniel é ZEC ó de novo é ZEC é ZEC consultoria com sede em São Paulo R$ 129.107 recrutamento e seleção de executivos diretores da CEMIG também um contrato convalidado era uma situação excepcional que justificava a convalidação contratar recrutar e selecionar executivo para a CEMIG deputada no processo de convalidação havia justificativas nesse sentido na função de consultor jurídico nós não entrávamos no mérito das justificativas até para respeitar a visão do administrador público o administrador o senhor quer dizer presidente não eu estou me referindo a isso de forma geral como os gestores da companhia responsáveis pela avaliação dessas justificativas e por essas tomadas de decisão então o consultor jurídico isso é um método de trabalho de consultores jurídicos da administração pública em geral não não entram no mérito na avaliação de mérito do que está sendo avaliado e discutido até para preservar as competências do administrador e havia justificativa da excepcionalidade e enfim é o que eu posso comentar na condição de advogado ok aqui a gente vai ter depois um contrato no valor de 294 mil 625 reais para recrutamento e seleção do diretor adjunto de gestão de serviços corporativos e suprimentos a contratada foi a Rússia Reynultz de São Paulo convalidação era algo excepcional que justificasse começar a trabalhar depois a formalização do contrato além de não ter licitação o início dos serviços sem a assinatura de contrato era excepcional era precisava ser tão urgente de modo que se enquadraria em situações excepcionais esse caso deputado eu não me recordo não até me preparando para o depoimento eu procurei enfim o parecer desse caso não encontrei a gente tinha um volume de atribuições e de trabalho muito relevante e aí não tendo certeza se foi emitido um parecer que tem integrado um processo público de contratação eu prefiro resguardar o sigilo em razão do dever ético profissional Sampaio Ferraz Sociedade de Advogados 3.140.010 reais concede em São Paulo o objeto do contrato me parece foi consultoria jurídica especializada com validação que situações são essas que a empresa não consegue ter uma dinâmica de contratação antes da prestação do serviço pela contratante no caso aqui pela contratada no caso aqui nós estamos falando de mais de 3 milhões de reais valores altos assim não 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 sejariam uma um procedimento internos para para questionar para verificar excessivas convalidações de contratos com valores significativos deputada deputada essa é uma avaliação de que é uma avaliação competiria na verdade as instâncias hierarcamente superiores né e nós como consultores jurídicos não tínhamos essa atribuição outra outra convalidação Crol concede em São Paulo 3 milhões 476 mil assessoria forense econômica e econômico financeira para acompanhamento e intervenção nos procedimentos de investigação internos e externos é robusto o objeto do contrato da Crol justifica a convalidação é uma situação tão excepcional a ponto inclusive neste caso da empresa ter acesso às dependências a Crol ter acesso às dependências da empresa ter acesso ao material de trabalho dos empregados da empresa antes inclusive de formalizar contrato isso não atenta contra a governança da empresa? Deputada esse caso eu não analisei e por conta disso não existe um parecer que eu tenha aprovado ou revisado em processo público de contratação e por isso eu vou resguardar o meu dever de sigilo até em função da orientação que recebi da empresa ok na gestão do atual presidente da CEMIG o senhor foi afastado do cargo de gerente de direito administrativo correto? correto em janeiro desse ano e também Carlos Henrique cordeiro gerente da secretaria geral Miriam Paula Rodrigues gerente de complice Tiago Barbosa superintendente do jurídico Paulo Gonçalves superintendente de suprimentos Leandro Correia gerente de compras Diego de Souza gerente de planejamento e serviços Fernando Antônio Machado gerente de planejamento de material e logística todos esses afastados os sindicatos que representam os empregados da CEMIG e as associações de empregados da CEMIG denunciam que vocês foram retirados da gerência das áreas estratégicas e de governança da CEMIG para que a diretoria tivesse a liberdade para contratar de forma ilícita o senhor está sob alguma investigação de irregularidade o senhor qual o motivo que foi alegado para o seu afastamento as perguntas são essas duas finais o resto o restante do meu papel como parlamentar nessa CPI no que é do meu conhecimento eu não sou investigado houve um episódio em que foram verificadas informações que estavam na minha máquina de trabalho mas no que é do meu conhecimento essas investigações não eram endereçadas a mim e desculpa qual que era a segunda pergunta deputada se o senhor sabe o motivo pelo qual o senhor foi afastado do cargo o que me foi dito é que enfim a direção atual da empresa a direção jurídica teria um posicionamento diferente do meu e enfim entendia que era necessário fazer a substituição para poder ter enfim uma atuação mais adequada quem o substituiu o senhor Daniel um colega gerente da área de relações de consumo ficou interino durante um período cerca de oito meses oito meses eu estou arredondando e mais recentemente um colega que era advogado dessa área de direito regulatório assumiu o cargo também efetivos sim efetivos terminando presidente o senhor sabe informar se teve seu computador celular mesa de trabalho outro equipamento investigado pela empresa Croll ou por outras pessoas me parece que sim houve um episódio em que foi feita uma uma verificação dos meus equipamentos de trabalho pela Croll aparentemente pela Croll eu apontei os vários contratos por inexibilidade realizados a partir da posse do atual presidente da empresa em 11 de fevereiro de 2020 o superintendente do jurídico Tiago Barbosa que é concursado foi substituído por Henrique Mota indicado sem concurso o senhor sabe informar se houve na história da Semiga um superintendente do jurídico que não fosse concursado na história da empresa não sei deputada mas desde que eu estou lá e algum tempo antes era um superintendente de carreira era um desempregado de carreira o senhor sabe o motivo para a substituição me parece que eu e o meu superintendente nós somos demitidos na mesma ocasião me parece que a justificativa foi foi similar mas enfim eu não tenho certeza dessa informação minha última pergunta todos os cargos de gerência e superintendência da Semiga eram preenchidos por profissionais concursados quando essa prática mudou continuando existe alguma norma que regula o preenchimento de cargos de gerência e superintendência por pessoas sem concurso público e de cargos operacionais como analistas de sistema isso foi analisado pelo jurídico da Semile essa mudança então a primeira pergunta quando que essa prática mudou de você ter pessoas que são cargos de gerência e superintendência preenchidos por concursados e quando teve essa mudança na empresa essa mudança é para cargos não efetivos me parece que é do início desse ano e eu não conheço norma interna que defina as circunstâncias ou requisitos para nomeação de gestores externos essa mudança de prática de gestão da empresa retirando servidores concursados de carreira das situações de gerência e superintendência essa mudança ela foi analisada pelo jurídico da Semig não não foi analisada são essas as questões presidente obrigado obrigado só acrescentar o senhor está usando o seguro para sua assistência jurídica sim eu solicitei a cobertura do seguro é certo obrigado deputada beatriz serqueira deputado sávio e não temos outros inscritos eu estou inscrito não estava não estava então tudo bem com a palavra deputado professor cleiton para suas indagações pelo prazo de 10 minutos o presidente desculpa então achei que já estava achei que a minha simples presença aqui já gerava minha minha o senhor não estava presente até pouco tempo por isso que ficou essa dúvida eu que peço desculpa ainda dentro da da pergunta do deputado sávio sávio da cruz primeiro daniel queria que seja muito bem vindo todos os depoentes que vem aqui a gente claro faz uma pesquisa antes e como eu disse até antes da gente iniciar a sua trajetória sua carreira é brilhante inclusive andei pesquisando seu livro apesar de não ser da área mas como eu te disse parabéns pelo livro que você produziu seus colegas também colocam aqui que nós estamos diante de uma pessoa ética responsável muito querido dentro da companhia que tem uma postura que é uma postura muito técnica e por isso só foi alçado a condição de gerente muito cedo então parabenizar por essa brilhante trajetória mas o que nos causa estranheza deputado salve salve sousa cruz é que o senhor daniel está aqui na condição de testemunha o dia que veio aqui o senhor leandro o senhor leandro pediu ele acionou o seguro da semiga e o que foi respondido para ele é que o seguro só valia para quem é investigado então isso é interessante que está acontecendo vale para um não vale para outro outra coisa e aí a gente continua insistindo nisso porque isso para nós é importante aqui no âmbito dessa CPI eu recebi a informação senhor daniel inclusive antes da da senhora silvia vir para esse depoimento ela foi chamada pelo presidente que ofereceu para ela o treinamento em mídia mídia training foi chamado pelo presidente para receber esse treinamento também não deputado o senhor passou por algum treinamento de mídia training não passei por treinamento de mídia training nem coxa não é a CPI tomou alguns conhecimentos e diante disso eu faço aqui as minhas perguntas é o senhor entrou na CEMIC por concurso público e logo se tornou gerente na área jurídica da companhia por competência técnica do dia 8 de janeiro de 2021 só foi destituído do cargo de gerente a pergunta é quem o destituiu foi o atual diretor jurídico da companhia na verdade as decisões de nomeação e destituição elas são decisões colegiadas tomadas pela diretoria executiva mas ouvida ouvida lefosse esse novo mecanismo interno da CEMIC a gente tem que entender melhor bom deputado são decisões da diretoria executiva propostas pelo diretor responsável pela área então a minha destituição deve ter sido deliberada pela diretoria executiva provavelmente por uma proposta do atual diretor jurídico o senhor recebeu alguma justificativa para a sua destituição foi uma justificativa no sentido de que nós tínhamos visões diferentes sobre como as coisas deveriam funcionar visões diferentes então aí vai a minha outra pergunta a sua destituição do cargo gerencial tem a ver com exigências suas e de sua equipe sobre a regularidade das contratações em alguns casos até mesmo a renúncia a emissão de pareceres jurídicos que o senhor enxergava como ilegais bom deputado a justificativa que eu recebi não chegou nesse nível de detalhamento mas o fato é que enfim isso eu posso afirmar com tranquilidade nós buscávamos atuar de forma técnica e nos preocupávamos com a instrução dos processos mas essa correlação direta não foi feita na conversa que houve comigo mas a resposta do senhor ficou claro para nós aqui senhor Daniel o senhor não tinha muita experiência nesse turno do tempo não sei se o deputado chegou a ouvir esse turno do tempo contrata antes paga antes contrata depois convalida não tem um produto corre atrás de um produto esse mecanismo novo na semiga acho que em escala planetária de andar com o tempo para frente para trás o senhor não foi treinado para desbaratar esse tipo de procedimento talvez seja essa visão diferente que o senhor tenha do seu sucessor por exemplo em relação a isso deputado eu não não sei informar senhor Daniel a resposta anterior e o deputado Sábio Sousa Cruz como relator ele tem total direito de participar aqui ativamente das perguntas mas ela fica muito clara para nós nobre relator eu inclusive não consigo nem imaginar a pressão que o senhor sofreu antes de vir para cá mas tem aquele velho ditado que para bom entendedor meia palavra basta então nós entendemos claramente que a minha pergunta é sim foi destituído deputado Beatriz Sirqueira porque é um homem sério é ético é íntegro e não quis compactuar com algumas coisas não quis colocar o DNA a assinatura a digital dele nisso tudo que a gente está investigando no âmbito dessa CPI qual o papel responsabilidade do departamento jurídico nas contratações diretas da CEMIG para que que serve o parecer jurídico o parecer jurídico deputado é uma opinião técnica destinada a subsidiar a tomada de decisão na empresa então o fluxo das contratações diretas parte de uma área demandante de uma determinada contratação que faz avaliação de uma determinada demanda especifica o que vai ser contratado reúne a documentação necessária incluindo os requisitos que precisam ser demonstrados inclusive a questão do preço e envia essa documentação para análise do departamento jurídico que verifica o atendimento dessas justificativas à previsão legal e em seguida essa documentação é submetida a uma decisão pelo órgão competente na empresa e aí em caso de decisão favorável essa contratação segue para ser operacionalizada pela área de suprimentos da empresa o senhor foi responsável pela área de direito administrativo confere sim qual que era a atribuição dessa área especificamente nós recebíamos essa documentação com as justificativas técnicas e emitimos essa opinião jurídica antes das decisões eu acho que pode ser resumido dessa maneira então o senhor era responsável por emitir pareceres jurídicos sim acerca das contratações os pareceres eram elaborados por um advogado de equipe em seguida eram revisados pelo gerente encaminhados ao superintendente para aprovação e a partir de um determinado momento também é um diretor jurídico quem responde por essa área atualmente atualmente é um colega que era advogado na área de direito regulatório Kleber Soares há notícias que em alguns casos as minutas de contrato e pareceres são emitidos pela Lefosse como disse o deputado Sábio Souza Cruz o senhor tem informações disso? não deputado não tem essa informação o senhor disse eu não estava aqui mas recebi a informação que não ia responder algumas coisas por orientação da empresa o senhor recebeu algum tipo de treinamento para estar aqui hoje? não recebi treinamento essa orientação foi juntada por mim pelo meu advogado a orientação foi no sentido de resguardar as informações que eu tenho acessado na condição de advogado da empresa então devo resguardar aquelas informações que sejam confidenciais e aí a exceção a esse posicionamento são essas informações que constam dos processos públicos de contratação e eventuais informações que não digam respeito diretamente a função de advogado e é só por isso que eu estou podendo responder algumas perguntas a CEMIC possui duas formas de contratação de escritórios jurídicos precedidas de licitação pública foi? foi feito é ah tá ah tá desculpa em março retomando aqui em março de 2020 o senhor Luciano Ferraz foi destruído do cargo de diretor jurídico no entanto ele continuou vinculado a CEMIC até o dia 23 do 6 de 2021 quando ele comunicou seu pedido de demissão a CEMIC inclusive publicou a carta endereçada a companhia em perfil no seu perfil do LinkedIn no período de abril de 2020 a junho de 2021 qual que foi o cargo ocupado pelo senhor Luciano Ferraz na CEMIC? eu não tenho conhecimento específico deputado me parece que era um cargo de assessor jurídico mas eu não não tenho detalhes então nesse período o senhor tem conhecimento de de que trabalhos foram prestados pelo senhor pelo senhor Luciano? ele atuava numa área diferente e portanto as minhas interações com ele nesse período foram restritas eu tive conhecimento de alguns trabalhos porque eram trabalhos às vezes interdisciplinares e envolviam mais de uma área mas eu tive pouco contato no período porque as atribuições eram distintas pela documentação analisada até o momento não encontramos nenhum caso em que a PD foi emitida após parecer jurídico pelo contrário há vários casos em que a PD é o primeiro documento da contratação e muito tempo depois é juntado um parecer jurídico no processo como que o senhor explica isso? parecer jurídico tem sido usado apenas para dar sustentação a uma PD o senhor já foi pressionado ou cobrado a dar um parecer favorável para decisões já tomadas pela diretoria? Deputado quer que eu retome? Eu vou responder a primeira pergunta a respeito dos pareceres enfim num determinado momento nós chegamos a manifestar o entendimento de que não havia sentido na emissão do parecer jurídico depois da deliberação tomada justamente porque o parecer visava orientar ou subsidiar a tomada de decisão mas entendeu-se que era necessária a emissão do parecer e é por isso que nós tivemos que emitir os pareceres depois das decisões tomadas em alguns casos eu tinha manifestado esse posicionamento mas para atendimento às normas internas entendeu-se que ainda que fosse posterior a tomada de decisão deveria ser emitido o parecer a minha pergunta o senhor não respondeu se o senhor já foi pressionado ou cobrado da parecer favorável para decisões já tomadas pela diretoria os pareceres que tinham algum tipo de urgência tem essa urgência registrada e enfim nós nos baseávamos nas justificativas técnicas que constavam nos processos e emitimos as opiniões que a gente entendia que podia sustentar do ponto de vista técnico o depoimento da senhora Débora Laje superintendente de auditoria interna da CEMIG ela teve dificuldades para distinguir não conformidade e legalidades já foi feito então vou para outra aqui essa aqui importante presidente peço até desculpas por estar no outro compromisso hoje também extremamente importante da comissão de participação popular da qual o senhor presidente coincidiu vice-presidente hoje presidindo coincidiu a data aqui sobre a Crol inclusive presidente Cássio eu queria aqui dizer que eu fiquei sabendo pela imprensa que eu vou ter que responder no tribunal de justiça a uma denúncia que foi feita aqui em relação a essa empresa eu fico imaginando toda a empresa que a gente trazer aqui para a CPI dentro das informações que nós estamos recebendo dentro das fontes que nós não podemos revelar se toda vez que a gente falar aqui no âmbito da CPI nós vamos ter que responder no tribunal de justiça a essas interpelações que inclusive eu não recebi recebi a comunicação pela imprensa de que eu estou sendo arrolado no tribunal de justiça para que eu possa explicar o que eu disse aqui no âmbito da CPI em relação a essa empresa mas vamos lá a constituição sendo rasgada todo dia nesse país e mais uma vez eles querendo rasgar a constituição tirando a nossa imunidade parlamentar dia 3 do 12 de 2020 quando o senhor ainda ocupava o cargo de gerente de direitos administrativos só encontrou sobre a sua mesa um formulário da empresa Kroll dando conta da extração de dados do computador que o senhor utilizava na empresa o senhor confirma isso eu encontrei esse formulário estava com meu nome preenchido a caneta não tinha outras informações preenchidas no formulário mas seguia uma lógica como se fosse uma coleta de evidências uma coleta de provas coleta de provas de provas provas ou evidências que eu disse mexeram então no seu computador computador que o senhor utilizava dentro da empresa sem que o senhor fosse informado sou como jurista como advogado a OAB foi informada disso que iriam coletar dados do seu computador como advogado sem lhe comunicar sem comunicar a OAB no que é de meu conhecimento não deputado que medidas o senhor tomou ao encontrar esse documento eu fiquei surpreso com o documento fui ao meu superintendente que era o meu superior de imediato perguntei a ele se ele sabia o que era isso ele também não tinha informações ele foi ao diretor jurídico com o formulário para perguntar se sabia o que era e o diretor disse que também não sabia do que se tratava que iria averiguar eu preocupado com a situação procurei saber se a CRO poderia ter algum tipo de contrato a partir do objeto do contrato eventualmente eu poderia saber do que se tratava eventual averiguação investigação tivesse sendo feita e a CRO naquele momento pelo que me foi dito não teria contrato e aí passados alguns dias como eu não tive retorno eu solicitei a área de segurança patrimonial da CEMIG acesso às câmeras e nessas câmeras eu acabei vendo que assessora do meu diretor parece ter conduzido a pessoa da CRO que deve ter trabalhado lá um dia à noite presidente eu estou assustado aqui que eu acabei de ouvir é isso aqui por isso aqui por essa questão nós já poderíamos doutor Elton encerrar aqui a CPI isso é é motivo de pedir de prisão presidente uma empresa sem contrato uma empresa sem contrato ela entra na maior estatal capta dados sigilosos o senhor abria nesse computador e-mail seu e-mail particular seu e-mail pessoal eu evitava ao máximo porque era um computador da empresa mas pode ser que durante essa trajetória longa de trabalho na CEMIG e com jornadas extensas de trabalho trabalhava 10 às 11, 12 horas por dia provavelmente em algum momento eu precisei resolver algum assunto profissional de dentro da empresa então essa empresa ela teve a... professor Cleiton peço uma gentileza apenas uma parte aqui claro presidente eu queria perguntar eu estou assustado se dentro dessas afirmações que o senhor nos trouxe o senhor se sentiu aviltado profissionalmente falando com essa essa ação que ocorreu que o senhor acabou de nos relatar eu fiquei surpreso com a situação afinal sempre procurei ter uma conduta a surpresa ela pode ser positiva ou negativa o senhor teve uma surpresa positiva negativa algo que o incomodou é algo que trouxe conforto ao senhor quando o senhor se deparou com essa situação foi motivo de preocupação eu resolvi aguardar eu me coloquei à disposição do meu diretor o senhor não respondeu o que eu perguntei senhor Daniel eu respondi excelência dizendo que foi motivo de preocupação foi um motivo de preocupação eu fiquei surpreso e preocupado com a situação me coloquei à disposição do meu diretor para esclarecer o que se fizesse necessário no seu entendimento essa ação não fere o estatuto da ordem dos advogados do Brasil conforme o senhor trouxe aqui também referente a questões de sigilos profissionais o senhor acha que feriu essa ação feriu o que dita o estatuto da ordem deputado como eu não fiz essa avaliação isso não consta de pareceres públicos eu prefiro pelo que consta o senhor não é investigado dentro da semig a informação que eu recebia de que eu não era investigado não sendo investigado seria muito razoável que o senhor colaborasse com qualquer tipo de investigação interna e não precisasse na calada da noite numa madrugada flagrado pelo sistema de circuito fechado de tv uma assessora do diretor jurídico entrar acompanhado de funcionários de uma empresa contratada precariamente naquele momento ter acesso a dados de um computador funcional tudo isso não soa muito estranho devolvo pois não só fazendo uma parte também pedindo desculpa ao deputado professor Cleito mas eu cada vez entendo menos a direção da semig a oitiva do doutor Daniel foi precedida de uma notificação de seus advogados de que ele acordara com a direção da semig preservar segredos da empresa segredos que ele teve acesso no exercício das funções de advogado inclusive com cargo de chefia mas nós estamos aqui diante de uma situação em que uma empresa sem nenhuma cobertura contratual inclusive de preservação de segredos empresariais tem acesso aos arquivos aos computadores da empresa e de seus funcionários sem sequer ter um contrato não é que ele não estava coberto por clausas de confidencialidade o que ele pode ver o que ele não pode nem contrato tinha ou seja esse contrato é mais um do turno do tempo doutor Daniel o senhor vai trabalhando aí depois que o senhor já tiver visto tudo nós vamos estabelecer no contrato o que o senhor pode ver e aí a gente já vai pagando aí e depois convalida parece que as coisas são dessa forma agora eu como servidor de quase 10 anos de casa eu sou coberto por uma notificação judicial em que a empresa me cobra guardar os sigilos e eu vendo que a empresa não tem nenhum cuidado nenhum zelo na contratação de um terceiro uma pessoa estranha sem nenhum vínculo uma pessoa jurídica essa empresa aí mexendo nos computadores revirando a vida da empresa de seus funcionários sem sequer ter um contrato em que fosse estabelecido o que ela pode ver o que ela não pode ver daquilo que ela vê o que ela pode o que ela tem que guardar sigilo ou não nada nada não tem nada é simplesmente um ato de vontade é como se fosse o meu boteco essa amiga hoje é gerida como um boteco fulano serve a cerveja para ele vai pagando aí não ele não pagou não vai servindo vai servindo esse boteco é meu eu faço o que eu quiser então parece que essa amiga hoje virou o boteco de alguém porque não é razoável não é crível que nós estejamos diante de tantos casos que eu estou aqui ironizando questão de túnel do tempo porque as coisas acontecem de fato vai fazer isso vai fazer como é que como é que eu vou fazer como é que eu pago isso isso eu vejo depois não mas vai ter acesso aos sigilos empresariais não é problema seu estou mandando isso aqui é meu é assim que as coisas estão andando na semigre porque é a essa conclusão que nos leva os inúmeros depoimentos que nós estamos recebendo aqui são contratos que não se sabe quem quem contratou não se sabe porque que foi dirigida pessoa estranha não se sabe ninguém tem conhecimento do relatório final só se sabe que pagou e que covalidou agora tem uma empresa que entra na semigre sem nenhuma cobertura contratual que resguardasse a empresa e seus funcionários nada mas já está mexendo flagrado de noite na câmera isso é coisa de a gente 86 não é que nós estamos falando das séries do passado isso é coisa será que tem cone do silêncio lá também é o que nós estamos levando à conclusão que nós estamos diante de uma investigação de como que uma empresa maior estatal que o povo de Minas construiu na sua história pode chegar ao ponto de ser gerida como um boteco de fim de linha é inacreditável mas não há outra conclusão possível se tiver que me corrija me expliquem alguém me explique porque as pessoas que vieram aqui a todas eu pedi eu quero entender mas não consigo eu não consigo entender como que as coisas são produzidas dessa forma me desculpa esse desabafo mas nós já estamos aqui há algum tempo ouvindo e a sequência das oitivas só conduz a essa conclusão não tem outra as contratações são feitas de fato e paga depois com valida dá um jeito está certo não é possível entender isso não é possível e quando a gente vê esse caso em que até o seu computador de seu uso pessoal claro de propriedade da empresa mas que com certeza nós todos temos nas máquinas que usamos assuntos pessoais isso é inevitável é a máquina da Semiga ela tem todo o direito de e não sendo investigado não sendo investigado não sendo investigado o que que é isso é o Big Brother que história é essa eu não consigo entender se alguém puder me explicar eu queria entender professor Cleiton para o encerramento por gentileza deputado eu agradeço a interrupção o deputado Sábio não foi interrupção eu falo que sempre publicamente que ele é o meu professor aqui nessa casa se ele o meu professor não está entendendo que dirá o aluno aqui mas eu até recebi interessante recebi aqui as orientações e muito boas orientações do doutor Marcelo Leonardo a quem eu publicamente também digo que eu sou muito fã da questão dos sigilos que devem permear a questão da atuação de um advogado inclusive como advogado que é o nosso depoente o doutor doutor Daniel desculpa doutor Daniel Poliano ele também precisa manter o seu sigilo profissional mas o sigilo dele não foi mantido dentro da Semig eu queria inclusive nesse momento reivindicar eu não sei eu não sou da área doutores e doutoras vários aqui mas a OAB precisa entrar nessa história agora a partir de agora Felipe Santa Cruz doutor Felipe Santa Cruz presidente nacional da OAB que é inclusive do partido do nosso presidente aqui pré-candidato a governador do Rio de Janeiro é porque nós estamos diante deputado Sábio Sousa Cruz de uma inviolabilidade de sigilo profissional quando eu perguntei dos e-mails pessoais nós estamos falando dos e-mails pessoais mas o que é mais grave é que foram coletados dados sigilosos de um jurista de um advogado de alguém com mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais temos informações doutor Daniel Poliano que o senhor requereu ao Departamento de Infraestrutura da CEMIG cópia do vídeo das câmeras de segurança na qual restou comprovada a ação do funcionário da CRO o senhor ainda possui a cópia desse vídeo sim deputado então eu gostaria que o senhor entregasse a cópia desse vídeo para essa CPI presidente eu estou solicitando ao senhor que seja entregue a CPI a cópia desse vídeo eu quero citar até o IP dele aqui eu tenho comigo IP do vídeo 10, 65, 39, 85 esse é o IP do vídeo que é a prova da violação que essa empresa fez juntamente com a servidora da CEMIG na calada da noite servidora? servidora da CEMIG qual que é o nome da servidora que entra com o funcionário da CRO? assessora do diretor jurídico a Virgínia deputado eu ponderaria se o requerimento poderia ser dirigido em primeiro lugar à empresa? eu peço o senhor estando de poder do vídeo eu solicito que o senhor disponibilize esse vídeo para juntada dos autos da CPI eu não tenho aqui eu precisaria de prazo sem problemas o senhor terá o prazo eu estou encerrando presidente por gentileza porque nós temos outros inscritos sim senhor última pergunta existe uma comissão de ética na CEMIG? sim o senhor sabe me informar se essa interceptação da CRO foi ou está sendo investigada pela comissão de ética? não sei informar deputado o senhor acionou a comissão de ética? eu resolvi aguardar para entender do que se tratava a investigação e o senhor conseguiu entender? me foi dito em determinado momento que eram informações relacionadas à investigação da área de suprimentos o senhor sabe então isso que foi explicado então o senhor não sabe quais são os reais motivos do funcionário da CRO ter feito cópia de arquivos da sua estação de trabalho o senhor não sabe é isso? eu tenho essa informação de que poderia ter alguma coisa a ver com a investigação da área de suprimentos o jurídico em que eu atuava atendia a área de suprimentos era parte de direito administrativo então imaginei que pudesse ter alguma coisa a ver doutor Daniel após essa intervenção o senhor teve acesso novamente à máquina de trabalho do senhor sim o senhor sentiu falta de algum documento algum arquivo algum componente da máquina que o senhor trabalhava após essa intervenção não deputado ok professor Clayton mais alguma coisa última pergunta presidente o senhor considera isso que foi feito arapongagem a pergunta é dirigida a mim deputado é sim enfim eu não manifestei uma avaliação sobre isso e prefiro então resguardar o sigilo em relação a essa pergunta na condição de advogado da empresa fazer uma avaliação como essa seria um juízo de valor negativo e eu não poderia responder muito obrigado doutor Daniel muito obrigado professor Clayton passo a palavra agora ao deputado Zé Guilherme para seus questionamentos deputado Zé Guilherme tendo aberto mão da sua participação não havendo então deputada Beatriz Serqueira para o complemento posso presidente ele fica claro por favor a minha pergunta Daniel é o seguinte eu gostaria de saber se do seu computador ou de qualquer outro da 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 dados pessoais, nome, telefone, CPF, de outros empregados, se esses dados ficam expostos, na medida em que é possível, acessando o seu computador ou de qualquer outro empregado da CEMIG? Deputada, no meu computador tinha arquivos de trabalho de diversas naturezas, os sistemas da empresa requerem senha para serem acessados, agora arquivos como o Word, PDF, eventualmente poderiam estar disponíveis. Mas é possível, então, por dados pessoais que estejam no computador, foram acessados pela CRO. Eu não tenho certeza do que seriam esses dados pessoais, mas, enfim, tramitava um volume grande de documentação na área jurídica e documentos de natureza muito diversos. Então, é possível que houvesse algum dado pessoal nos arquivos eletrônicos. Esse, para finalizar, presidente, são as duas últimas questões. Ter uma empresa sem contrato, que entra fora do expediente na sede da CEMIG. Acessa computadores, informações, dados, sendo de conhecimento do diretor hierarquicamente superior ao senhor. Isso não era uma ilegalidade que deveria ter sido investigada no âmbito da empresa? Não tinha um contrato, não é? Deputada, eu me coloquei à disposição do meu diretor para prestar as informações, quando eu me deparei com essa averiguação. Quem era seu diretor mesmo? Eduardo Soares. Eduardo Soares. Me coloquei à disposição para esclarecer os fatos que fossem necessários e resolvi aguardar, porque, inclusive, supus que pudesse ser alguma coisa no sentido da convalidação. Então, aguardei. E foi convalidado, não é? Eu não tinha essa informação. Não, mas agora foi convalidado. Pelas informações que eu tenho acompanhado na CPI, sim, mas não é do meu período. Entendi. A última questão, então, voltando ao supercontrato, mudando de assunto, no supercontrato de mais de um bilhão de reais por dez anos com a IBM, eu observei a completa ausência de trabalhadores concursados do jurídico no processo. No grupo de trabalho que avaliou a proposta em apenas 24 dias, houve uma participação pontual de Renzo Brandão, que entrou na CEMIC sem concurso público em 14 de maio de 2019. Ele tinha pouco mais de um ano de experiência. O parecer de inexibilidade foi assinado pelo diretor jurídico somente em 9 de fevereiro de 2021, depois de ter transcorrido todo o processo. Nós estamos falando de um contrato sem licitação, de mais de um bilhão por dez anos. Contrato, inclusive, que é diferente do contrato da UDAC, tem severas punições para a CEMIC, caso ela queira fazer a rescisão imotivada, como fez no caso da UDAC. Mas, voltando, o senhor sabe nos informar por que os advogados concursados do jurídico, que têm toda a experiência, expertise, sabem da governança da empresa, não participaram da análise desse grande contrato? O prazo de dez anos e a subcontratação são cláusulas comuns nos contratos? O senhor tem notícia se já aconteceu algo semelhante antes da atual gestão da empresa? Esse contrato seguiu os procedimentos internos? O senhor sabe se houve alguma irregularidade? Deputada, nós não participamos dessa contratação e, portanto, como não emitimos um parecer que esteja inserido em algum processo público de contratação, eu preciso resguardar a confidencialidade dessas informações. Mas não chama a atenção do senhor, como servidor concursado da CEMIC, um contrato dessa natureza estratégica? Eu sei que o senhor não participou do procedimento interno, mas um contrato com essa natureza estratégica, no valor que foi, nós estamos falando do supercontrato de um bi, de mais de um bilhão, por dez anos, podendo ser prorrogado, se eu não me engano, por mais de 20 anos, a IBM vai ser um grande guarda-chuva para subcontratações sem licitação. Ninguém efetivo da CEMIC participou do processo interno? É isso que me chama a atenção. Então, eu perguntaria ao senhor se um contrato com essa natureza estratégica, com valores vultuosos, com esse guarda-chuva de subcontratações sem licitação, sem participação de nenhum servidor concursado, é comum na empresa? Pela sua experiência, teoricamente. Deputada, essa resposta me demandaria analisar informações que eu teria tido acesso como advogado, e, enfim, eu prefiro o silêncio em relação a essa questão, para preservar a confidencialidade das informações inseridas dentro da relação advogado-cliente, até em função da orientação que recebi da empresa. Vou mudar a pergunta, presidente. Hipoteticamente, Daniel, nós temos a notícia de que foi feito um contrato de um bilhão numa empresa pública, sem licitação, e essa empresa pública passa a subcontratar também sem licitação. um contrato longo, de 10 anos. E nessa suposta empresa pública, ela não tem... Que sempre antes, gerentes, superintendentes, sempre eram pessoas concursadas de carreira dessa empresa pública, desse contrato tão importante que vai mudar a forma de relação da empresa pública com seus clientes, com seus consumidores, então é uma coisa muito importante, desse contrato de um bilhão, diferente de outros contratos, não teve a participação de nenhum servidor de carreira. é um procedimento comum, hipoteticamente? Nem citei nome da empresa, mas com a sua experiência... Deputada, enfim, o processo em si é um processo novo, e, enfim, nós não participamos, e nessa condição entendo que não devo ir além nas respostas. não entendo isso, eu posso repetir? O processo de contratação em si foi novo, nós não participamos desse processo, e, portanto, eu entendo que não devo ir além nas respostas a essas perguntas, sou pena de estar tangenciando aí alguma informação que seja confidencial. Ok, obrigada, presidente. Para uma última pergunta, deputado professor Clayton. Última pergunta. Última pergunta, presidente. Agora, deputado Sávio Sousa Cruz, vai passando aqui o tempo, a gente vai entendendo. Sabe o que a Semig está lembrando? Aquele seriado, a Sávio na Globo, A Grande Família. O que é a Grande Família? Porque o doutor Daniel Poliano, ele era o Lineu, só que a Semig estava precisando era do Agostinho para fazer o serviço. Minha pergunta, doutor Daniel, é o seguinte, o senhor foi prestar depoimento na Delegacia de Combate à Corrupção? Sim. Qual que foi o teor da investigação? As perguntas que foram direcionadas a mim disseram respeito à Ezequia e à Crol. Só isso, presidente? Obrigado. Presidente. Para concluir. Sim, para concluir. O senhor teve a sua confidencialidade enquanto profissional quebrada pela Crol. Seu sigilo de trabalho quebrado por uma empresa sem contrato com a Semig, sendo que os seus superiores sabiam de que a sua confidencialidade, o seu trabalho estava sendo violado por uma empresa sem contrato e, portanto, sem nenhuma proteção das suas informações. O senhor não acha que alguma providência deveria ter sido tomada pelo senhor, além de aguardar seus superiores tomarem as decisões? Já que nós estamos falando de confidencialidade e várias questões, o senhor não pôde nos responder pela confidencialidade que o senhor firmou com a empresa Semig, que permitiu que a sua mesa de trabalho fosse violada por uma empresa sem contrato com ela. A Semig permitiu que o seu trabalho fosse monitorado, vigiado, retirado, e seja lá mais o que deve ter acontecido sem o seu conhecimento e o senhor com confidencialidade com a empresa. O senhor não acha que deveria ter tido nenhuma outra ação por parte de resguardar o seu sigilo profissional, porque o seu sigilo profissional foi quebrado, não conosco que o estamos respeitando, mas pela Crol autorizada pela Semig. Deputado, essa é uma situação muito delicada, quando passei por essa situação e a minha opção foi realmente aguardar para verificar o que estava acontecendo, porque eu imaginei que pudesse ter alguma coisa a ver com a convalidação de algum contrato que naquele momento não tivesse formalizado e resolvi também aguardar para ver, enfim, do que se tratava a investigação. Por outro lado, enfim, sempre tive confiança no trabalho que nós desenvolvíamos, então, a minha avaliação é de que naquele momento eu precisava, enfim, no mínimo ter um cenário um pouco mais... Podemos afirmar, doutor Daniel, que houve algum receio de retaliação caso o senhor levasse adiante qualquer tipo de denúncia ou pedido ao Conselho de Ética? Deputado, era uma situação muito complexa, eu realmente fiz a opção de aguardar, eu não sei... O senhor teve preocupação de ser retaliado caso o senhor levasse adiante uma denúncia, algum questionamento interno dentro dos trâmites normais da empresa? Nesse ambiente complexo, em que, enfim, não havia uma transparência muito grande sobre o que estava sendo feito, por precaução, para evitar algum risco nesse sentido, eu preferia aguardar. O senhor disse aqui em diversas respostas, ou pelo menos manifestações do senhor a essa CPI, de que o senhor recebeu orientações do superior e hierárquico do senhor, quanto a confidencialidade e manutenção de sigilo. Quem exatamente que passou essas orientações para o senhor? Consta da documentação que foi juntada na petição no início da sessão a cópia do e-mail. O e-mail foi enviado por ordem da presidência do Conselho de Administração da CEMIC sob autoria do diretor jurídico. Nome do diretor jurídico é? Eduardo Soares. Muito obrigado. Deputado Zé Guilherme para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. É muito rápido. Apenas uma pergunta. senhor Daniel, o senhor tinha autorização para solicitar e disponibilizar o vídeo? Deputado, os gestores da empresa podiam solicitar acesso às áreas, acesso a informações que sejam de interesse, a área de segurança patrimonial. isso foi solicitado regularmente. Eu não disponibilizei o vídeo a ninguém. O que eu atendi foi uma requisição da autoridade policial que me requisitou esse vídeo dentro de uma enquete policial. Tá, entendi. Mas só para deixar claro, senhor Daniel, o senhor fez uma requisição dentro dos parâmetros da empresa. O senhor fez uma requisição, o senhor fez o pedido e foi atendido. Foi assim que aconteceu? Sim. Tá bom. Deputado, só para esclarecer o ponto, antes de fazer essa solicitação, eu perguntei aos meus superiores e aí, passados alguns dias, como a questão realmente me preocupou, eu tomei a providência de solicitar essa informação e, enfim, e aguardei. Então, eu acho que a conduta realmente não tem nenhum reparo. sim. Ok. E só agora para um, lembrar um ponto que já foi dito aqui várias vezes, mas que nós nos esquecemos. A empresa esteve na CEMIG não foi para recolher nenhum dado pessoal do doutor Daniel. A empresa esteve dentro da CEMIG porque o Ministério Público exigiu que fosse feita uma investigação externa sobre um processo, um rombo que estava acontecendo dentro do setor de compras da empresa. Então, foi por isso. E os dados lá colocados nesse computador não são dados pessoal do doutor Daniel, são dados da empresa. Então, a empresa tem o direito a qualquer momento de buscar essas informações porque não foi vasculhado nenhum computador pessoal do doutor Daniel, nada pessoal. Eram dados que pertencem, pertenciam à empresa. Era só isso que eu gostaria de deixar bem claro. Muito obrigado, doutor Daniel. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Colega, deputado Zé Guilherme, a Croll não era contratada pela CEMIG. A Croll entrou, teve acesso ao computador do Daniel, quebrando um sigilo profissional dele como advogado sem ter contrato com a CEMIG. Esse é o problema. Um processo de vigilância, um processo de acesso a informações de uma empresa que disputa mercado sem que a CEMIG tenha firmado com a Croll no momento em que se aconteceu absolutamente nenhum contrato. Essa é a questão. Nós estamos investigando a gestão da empresa por isso, porque as empresas são contratadas ou são autorizadas a trabalhar para a CEMIG sem contratação formal, deputado. É isso que é inexplicável. Uma empresa do porte da CEMIG que é patrimônio dos mineiros, construída com dinheiro público, portanto, do povo, cujo lucro vem do dinheiro do povo, que paga os seus impostos e paga a sua conta. Com tudo isso, a CEMIG passou, agora, recentemente, a fazer procedimentos verbais entre amigos, entre colegas. Nós estamos falando de um processo de acesso a informações que são tão sigilosas que a testemunha veio a esta CPI com confidencialidade firmada com a CEMIG. E parte significativa do que nós perguntamos, ele não pôde nos responder porque firmou confidencialidade com a CEMIG. A Kroll, quando entrou no prédio da CEMIG, guiada por uma assessora não concursada, tendo conhecimento do seu superior hierárquico dessa assessora, foi a não sei quantas mesas de trabalho, teve acesso a não sei quais informações, não sei com quais objetivos, porque no momento que a Kroll entrou na CEMIG não tinha um contrato. Pode ser que depois, formalizado, seja exatamente como o senhor nos explicou. O contrato tem essas funções bem determinadas, mas no dia que a Kroll entrou na empresa e violou o sigilo profissional do Daniel, violou o sigilo de informações, sei lá quantas, porque nós não sabemos a dimensão disso, ela não estava contratada pela CEMIG. Não havia um contrato que firmasse qual era o objeto e o que a legitimava estar dentro da CEMIG. Eu já estive na CEMIG, deputada, como dirigente sindical. Eu não tinha acesso à CEMIG de forma indiscriminada. a um forte aparato de segurança própria da empresa quando lá nós nos dirigíamos. É um prédio bem guardado, porque a CEMIG é uma empresa estratégica. E, no caso da direção, tem medo de povo também, por isso que é a nossa dificuldade de entrar lá. Mas é uma empresa estratégica. Então, você ter toda uma discussão de mercado, de estratégia, sendo exposto a uma empresa sem contrato, o contrato me garante condições. o contrato me garante obrigações à outra parte. Não existia nada disso. Então, com todo o respeito à V. Exª, que nós temos um trabalho, uma convivência aqui no âmbito do Parlamento, mas é injustificável, é injustificável a CRO entrar na sede da CEMIG sem ter um contrato, sem saber qual é o seu objetivo. Nós estamos diante de ações sem controle. Isso me espanta, deputado. Eu não sou da área de mercado, eu sou professora, mas aqui não tem controle interno. Se eu me sinto constrangida em assinar um determinado parecer, não tem a quem recorrer, porque todos hoje da direção da empresa são não efetivos. E qual é o interesse do não efetivo em uma gestão voltada para interesses diferentes da construção da empresa? Você não tem mecanismos de freio e contra freio interno da empresa? O diretor contrata, o diretor assina, o diretor fala que está tudo certo juridicamente, o diretor paga. São as mesmas pessoas o tempo todo. Então, de fato, se nós queremos uma CEMIG melhor, que atenda cada vez melhor à população, nós precisamos que essas questões sejam investigadas e sejam respondidas. e eu finalizo, presidente e colega Zé Guilherme, dizendo que as questões que nós estamos tratando, pelo menos no âmbito da minha atuação parlamentar, diz respeito à gestão da empresa. Porque eu sei que os empregados concursados construíram essa empresa. Porque essa é a diferença. Nós, servidores concursados, eles são servidores da CEMIG, não é do governo que aí está. Então, o meu respeito e reconhecimento e sei que os servidores concursados prestam trabalho de excelência no âmbito da empresa, a mudança da forma de gestão, retirando, era um freio. Você ter gerentes e superintendentes efetivos. Você tinha uma expertise na casa que tinha um acúmulo, inclusive, de atuação enquanto empresa. Por que isso mudou? Ninguém nos explica. Por que, de repente, todo mundo efetivo foi varrido e colocado pessoas não concursadas? Qual é esse objetivo? Não é? Porque o concursado, inclusive, ele está lá por um mérito. Ele prestou um concurso e, para ele permanecer lá cotidianamente, ele é obrigado a trabalhar, a cumprir as suas metas, a buscar aperfeiçoamento. Então, a gestão da empresa, deputado, ela está com problemas. Não é um servidor de carreira. A gestão. E acho que o nosso trabalho vai ser contribuir para que, ao final dessa CPI, os responsáveis tenham as suas responsabilidades e respondam por elas. E a gente tem uma CEMIG pública e que atenda os mineiros. Mas a gente não pode dizer que os problemas de atendimento aos mineiros são resultado também dos empregados concursados. Porque o que a gente tem de expertise hoje na CEMIG, nós devemos aos empregados concursados, aos superintendentes, aos gerentes, que concursados trazem a história dessa grande empresa CEMIG. E que, de repente, nada disso tem valor, porque foram todos retirados por uma lógica de pessoas que não, que, inclusive, muitas delas, inclusive, nem estavam no cotidiano de Minas Gerais. Mas eu não acho isso um bom debate, porque soa, de certa forma, pode soar até, de certa forma, preconceituoso. Mas os servidores efetivos são importantes. E essa mudança nos causa estranheza. Empresas que começam a trabalhar para a CEMIG sem regra, a CROU entrou na CEMIG sem regra. Ela foi lá fazer o quê sem regra, porque não tinha um contrato. Então, sem regra, cada um está fazendo o que quer dentro da CEMIG. E essa forma de gestão, eu acho que é a responsabilidade nossa, enquanto parlamento, é investigar e apurar as responsabilidades. Obrigada pela paciência, presidente. Obrigada também por me ouvir, deputado Zé Guilherme. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Zé Guilherme. Belo discurso, deputada Beatriz Cerqueira. Primeiro, eu não estou entendendo de você falar de funcionários concursados. Eu os defendo. Nunca saiu da minha boca, nunca, qualquer assunto sobre isso, pelo contrário. Eu os defendo, sei da capacidade deles, só que aqui, nesse caso muito específico, nós estamos tratando de outro assunto. E, senhor presidente, diante aqui da polêmica, eu gostaria de pedir um requerimento que nós indagássemos da CEMIG como que foi feita a contratação da CRO, as datas, quais os procedimentos a serem seguidos. E, só deixando bem claro que a CRO entrou dentro da CEMIG, mais uma vez, deixando bem claro, isso tem que ficar bem claro, ela não entrou para pegar informação de funcionário algum, ela entrou para pegar informações que são da empresa, as informações são da CEMIG. E ela entrou motivada por uma ação do Ministério Público sobre um gigantesco rombo que estava sendo perpetuado dentro da empresa, além de roubo financeiro, com assédio moral e sexual. Esse é o ponto. E eu acho que aqui nós estamos mudando um pouco o porquê que a CRO entrou dentro da CEMIG. Uma exigência do Ministério Público. então, na hora que chegar a esse ponto, eu acho que nós vamos ter mais condições de debater esse assunto, mas peço, peço sim um requerimento que a diretoria da CEMIG nos informes, essa data que aqui está havendo uma discussão. E outra coisa importante, no sistema, doutor Daniel, o senhor que é um advogado, existe uma correlação diferente. Não quer dizer que a CRO acessaram o seu computador e o senhor mesmo diz que o senhor está sendo investigado, mas o senhor é um funcionário da empresa. Obviamente, o senhor pode ter trocado e-mails com essa área que estava sendo investigada, que estava causando um dano à empresa. Então, lá nesse computador, que na hora vai aparecer certo, foi destruído o computador, foi destruído o celular, e de repente, um e-mail que veio de lá para cá do senhor, a empresa vai ter uma informação que é relevante para esse processo. O senhor bem disse, o senhor não é investigado, mas dentro da sua máquina de trabalho, no seu computador de trabalho, pode ter informações importantes para a companhia. É isso, é simples, esse arcabouço, é simples, é assim. Então, a cada momento nós vamos chegar, a cada momento nós vamos discutir, nós chamamos a CRO aqui, nós vamos adentrar mais nesse problema lá do que foi do Ministério Público, fez com que a companhia tomasse essas decisões, e só deixando claro, deputada Beatriz, hora nenhuma, hora nenhuma, eu fiz qualquer ataque a funcionários da CEMIC. O que eu tenho maior orgulho da minha vida é de ser mineiro e prezo muito pela Minas Gerais. na minha página pessoal, não é na minha institucional do Facebook, todas as manhãs eu posto três imagens das nossas Minas Gerais. Estudo, curto e amo Minas Gerais. Obrigado, Sr. Presidente. Eu que agradeço o deputado Zé Guilherme. Sr. Presidente, só para para concluir, para orientar o requerimento, o doutor Daniel sugeriu que a gente pedisse as imagens também a CEMIC. Para que seja fácil para a CEMIC poder localizá-la, o senhor sabe dizer a data para a gente poder incluir no requerimento? Me parece que foi da quinta para a sexta-feira da primeira semana de dezembro. Eu não me lembro exatamente o dia, talvez dia 3 e 4 de dezembro. Não, fica fácil localizar. De todo modo, da primeira quinta para a primeira quinta. De todo modo, eu indago ao senhor quanto tempo o senhor precisa para disponibilizar as imagens que estão em seu poder? Um dia. 24 horas, perfeito. Desta feita, eu avanço, agradeço a participação do senhor Daniel Poliano Godoy pelos esclarecimentos que lhe coube aqui fazer a esta comissão. Agradeço de igual modo ao doutor Marcelo Leonardo, suspendo a reunião por Tris Serqueira, excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG, a deputada e o deputado que eles subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais, notadamente, nos termos do artigo 113 do Regimento Interno e no artigo 2º da Lei Federal número 1579 de 1952, seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG requisição do fornecimento de cópia dos vídeos do circuito interno dessa empresa que registram o acesso de representantes da empresa Croll a computadores funcionais de empregados dessa companhia, em especial aos que registram acesso ao computador do advogado Daniel Poliano Godoy, ex-gerente de Direito Administrativo da CEMIG, ocorrido em dezembro de 2020 por ele mencionado em seu depoimento prestado a esta CPI no dia 9 de setembro de 2021. Este o requerimento em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento. Requerimento em comissão de autoria do deputado Zé Guilherme e também do deputado Zé Reis excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais notadamente nos termos do artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579 de 1952 seja encaminhado ao diretor presidente da CEMIG requisição de informações acerca da data de início da execução das atividades objeto do contrato celebrado com a empresa Croll Associates Brasil Limitada bem como que preste esclarecimento sobre os motivos que levaram a sua realização e a forma de contratação. Em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento requerimento em comissão nº 10.113 de autoria da deputada Beatriz Sequeira e do deputado Sávio Souza Cruz a deputada e o deputado que este subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais notadamente nos termos do artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579 de 18 de março de 1952 seja encaminhado ao Sr. Daniel Poliano Godói ex-gerente de Direito Administrativo da CEMIG requisição para no prazo de cinco dias úteis fornecer cópia dos vídeos por ele mencionados em depoimento prestado a esta comissão no dia 9 de setembro de 2021 nos quais foram registrados acessos de terceiros ao computador por ele utilizado em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento em comissão nº 10.110 de 2021 de autoria da deputada Beatriz Sequeira deputado professor Cleito e deputado Sávio Souza Cruz a deputada e os deputados que este subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam juntados os documentos anexos relativamente a prestação de contas de campanha do então candidato ao governador Romeu Zema que informa a existência de doação do senhor Evandro Veiga Negrão no valor de 32 mil reais em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado também o requerimento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convocados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.